Obrigado. I don't think you need any translation, I'll speak in English, but I'll try to say a few words in Portuguese at some point. I feel really honored to be representing the Global Young Academy at this meeting, and it's a great pleasure to be present at this second conference of young scientists from Brazil. And I congratulate the Academia Brasileira de Sciences for organizing this meeting and for contributing to the world knowledge through the youth. So the Global Young Academy is a very recent organization that was established in 2010. And I'll talk about the organization in a few minutes, and I'll show you a few slides and some information about this. One of the principles that the Global Young Academy works is really well said in this quote by Nelson Mandela, where he stresses the importance of education to change the world. And at the Global Young Academy, we also think that science also can be a good tool to change the world. And this is one of the motivations that the Global Young Academy uses. Next. Next. Why the voice of science? Why is science so important to change the world? And what we think is that science is one of the most successful means for knowledge creation. And it deals with theories, with problems of the physical world and the relationships in the material world, you can produce hypotheses, you can test theories, and in the end, you know, when this knowledge is studied and is approved and is tested by many scientists, it's accepted. But one of the good things is also that you can make limited predictions about the future in the world, the different problems that we are studying. And the second point that I wanted to stress out that guides the work of the Global Young Academy is also this sense of public service, this mission of contributing to the world. But for this, there's also, although, you know, many organizations are, have been contributing as a tradition to the public service, there's a sense of urgency that we think at the Global Union Academy, it's very important to motivate the work that we do. And this urgency has to do with major challenges of the 21st centuries, including all of this in climate change, the water supply, the food production, emerging and reemerging diseases, et cetera. And in particular, some of the problems that you guys have been presenting here and addressing, you know, in terms of health, agriculture or environment or biodiversity. And the question is, how can we contribute to changing the world and contributing to the world knowledge through sciences? And of course, there's a capable workforce that we are contributing to for the global economy. We need to use rational solutions to solve national and international problems. But there's also many challenges and many problems that we, as scientists, and in particular, in developing countries, are trying to solve. You know, and this has to do with difficulties of bureaucracy, difficulties of investments in science, difficulties with a minimum group of scientists working in some specific small countries. So there's many challenges. And the Global Young Academy is one of those venues that we find to contribute in the world. There are not many venues, especially for young scientists. And I'm very happy to learn that the Brazilian Academy is providing this forum, this platform, for young scientists to be able to contribute also to the solutions to all these problems. And I was saying that it was created in 2010. But really, the idea of creating these young academies comes a few years earlier through a various movement of young people participating, for example, at Davos meetings, those famous meetings where a bunch of eminent and very intelligent young people have been gathering to contribute to specific scientific scientific questions. There has been, with the creation of the Global Young Academy, a lot of expectations among young people throughout the world. And there's certain literature. This is one of the editorials in science. Bruce Albers, also the former president of the U.S. Academy of Sciences, was very keen in promoting this movement and also contributed with another editorial. I just brought this one, for example. But there have been other editorials also in other important scientific journals supporting this movement of the participation of young scientists in solving problems in the world arena. So these are the aims of the Global Young Academy. And basically, what we dream is that the Global Young Academy is going to be the voice of the young people in the world, the young scientists. There are many different activities. We'll be talking about that. And one of the things have been promoting these platforms, not only as a global academy, but also through national academies or national movements like this one, where the young people are participating along with the academy. So I wanted to underline these three. These are three of the activities that I think are very nice and I have been participating in. For example, this one study to determine the status of young scientists throughout the world. There's movement to understand the mobility and the migration of scientists, especially young scientists to different countries. So in this global state, and you can contribute to that, just go to the website or write to this email address. The important thing is to learn about what is the current situation, what are the current problems, what are the current perspectives for scientific careers of young people throughout the world. And the organization includes people from all over the world and in different areas of sciences. And for now, most of the people are gathered in the life sciences, biomedical sciences, and physical sciences. But there's no limitation anyway, and there are other people also from other areas that are not that strong. There's a membership and there's annual incorporation of young scientists. And, you know, the good thing about this is not just that it's merit-based and it tries to incorporate very active and very committed scientists, but also, and I think this is the major thing, is the kind of activities that the Global Academy is trying to develop. The most recent General Assembly was just this year in February, and there were new co-chairs elected. One is from Canada and the other co-chair is from Egypt. And, of course, there's an executive committee where there are scientists from different parts of the world. One of the things that GAIA has been doing is contributing to the organization of young people around science throughout the world, and one of the sources has been to creating global young academies. Now, this situation is different for every country. And in some countries, you know, it's really needed to have a global academy, I'm sorry, a national young academy. In other countries, the best way to organize people, young scientists, is through the standard academy that has been working in those countries. Of course, it all depends on the situation of each country. And the Global Young Academy just participated, and I think this is one of the most important things that the Global Young Academy has been doing, participating at the global arena. Because the thing is, it doesn't really matter just to have organized people, but the question is how you contribute in the global arena. And what Global Young Academy has been effective, very effective at, is in participating in all the decision-making bodies through the UN, through the IAP, which is the World Network of Academies of Science. The Brazilian Academy participates, a very strong participant at the IAP. And this has created a lot of expectations on this organization. There are different projects, I mentioned some. Women in Science is a very strong program. And also the science policy and science communication. The bottom line here is that I think it's very important, very critical, that science and scientists have a much higher degree of participation throughout the world in solving the problems that are concerns for all of us. Because all those major global challenges that we were mentioning are, have a character that is for the world. But as you know, you know, those problems, although they are global, they need to be solved also at the local capacities. And for this, it's very important to interact with the policy makers and, you know, help them make decisions based on knowledge, based on science. And of course, here, young scientists have a strong role to play. And this is going to help to make a most effective organization. Here, I would like to say that personally for me, has been very, I feel very happy, very lucky to have participated in this meeting. Where I have witnesses, you know, the passion and the discussions. For example, yesterday, when you guys were discussing the internationalization of science, the participation of Brazil in the world sciences. And you can see that there is the energy and there is the enthusiasm that is required. There's the commitment. And I think this will bring all the respect, you know, from the world for the work that you guys are doing. And it's very important that these organizations become organizations that are very active, very dynamic. So in this way, the dynamism will be seen throughout the world in all the organizations that participate in science. But it's not just the euphemism, but it's really a change in the way we participate at the world arena. Just to go in the same train of the challenges, you know, one of the questions we can ask is how can we do this in a more dynamic way? And also attending the urgent questions, but also the long-term questions. And why Gaia? I mean, why do we need an organization like that? And I think this Eric Lander, a very famous scientist that participated in the genome program. He said it, put it really well, that scientists drive scientific discovery and innovation. And they feel the urgency and impatience. And they think creatively and boldly. And this is why we need to support and nurture the work of the young scientists. So to talk about this experience, I wanted to share it with my colleague, Tatiana, who is Brazilian and is also a member of this organization. So I'll give her a few minutes. Thank you so much. Good morning. Before you guys, I'd like to thank Mark and Elisa for the support, and for the invitation. And for you to see me here. I'm going to talk very quickly about my experience as a member of the UAE audience. organização bastante seleta, mas que tem objetivos bastante em comum com o de vocês, que é o desenvolvimento da carreira dos jovens cientistas, mas no âmbito mundial, a democratização da ciência e da educação, e o desenvolvimento de políticas governamentais que foquem nas especificidades do desenvolvimento da ciência. Tendo isso como foco, o DIY se organiza em grupos de trabalho, como mostrou o Jorge agora para vocês, e hoje nós temos 11 frentes de trabalho, grupos de trabalho, e cada membro é livre para propor aquele tema de trabalho que acha interessante, e isso é posto em votação, e as pessoas se dividem e trabalham mesmo arduamente. A maior parte dos contatos são feitos mesmo via e-mail, online, via Skype, mas a gente tem um encontro anual, que é a nossa reunião anual, e nessas reuniões é que realmente os materiais são obtidos. Para vocês terem uma ideia, dos grupos de trabalho que estão ativos, hoje a gente tem um específico para mapear a situação da carreira de jovens cientistas no mundo, e nessa parte é bastante importante que a gente tenha representação realmente mundial. O DIY é composto por 155 membros hoje, em 55 países, e estão em todos os continentes. O problema é que na América do Sul só tem três representantes. Um no Brasil, que sou eu, outros dois estão no Chile, e eles vão receber todos os membros na próxima reunião anual, que vai ser em Santiago. O objetivo de a gente se apresentar aqui hoje para vocês é para vocês perceberem que há um modo de, o mesmo pensamento que vocês têm, ser globalizado. um modo de interagir com outros jovens cientistas espalhados no mundo todo. E, para mostrar para vocês que há um déficit aí. Nós estamos com inscrições para membros novos abertas, até dia 29 de setembro. Eu tive um trabalho muito rápido de encontrar uns e-mails de umas pessoas, alguns receberam meus comunicados, mas, realmente, eu mandei para muita pouca gente, e eu não tive tempo de continuar procurando os contatos de vocês. Mas, eu queria aproveitar essa oportunidade para convidá-los a conhecer, visitar o site, que é globoyoungacademy.net. Ali tem todas as informações sobre os grupos de trabalho, sobre as atividades e também sobre como se tornar um membro. Isso não significa que vocês têm que abrir mão de qualquer outra coisa que vocês estão fazendo agora, mas é só uma maneira de ter também uma interação com cientistas de áreas similares, áreas distintas, também que têm bastante expressão na ciência em seus países e que pode vir a ser uma boa coisa para vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Meia hora para perguntas? Não? Então, muito obrigado. Se tiver mais perguntas, a gente está por aí. Obrigado. Bom, primeiramente, quero dar bom dia a todos. Chegou a hora quente do nosso encontro. Também gostaria de parabenizar a equipe que ontem tomou a frente das discussões. E agora nós vamos, então, começar a série de debates e laboratórios sobre integridade científica. Gostaria de destacar que na comissão também está a Adriana e a Patrícia. Bom, os convidados de hoje é o professor Jair Subitencourt, que é professor da Universidade Federal da Bahia. O professor Goldin também vai estar presente com procedência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o professor Alexander Kellner, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gostaria de dizer que foram escolhidos a dedo nossos provocadores e a missão deles realmente é provocar com relação ao tópico de integridade científica. Apenas para relembrar como que é o formato para quem chegou hoje, nós teremos, então, uma apresentação de cada provocador de aproximadamente 15 minutos. vão falar, vão só provocar, instigar e a gente não vai poder falar nada. A gente vai ficar preso na cadeira, querendo rebater algumas provocações e não teremos como fazer isso nesse momento. Depois nós teremos um laboratório, nos dividiremos em três laboratórios, com cada um dos nossos convidados e lá, sim, começaremos, então, os debates. Logo após, nós teremos o almoço e, como a Elisa disse, por volta das duas e meia, faremos uma nova reunião com os laboratórios individuais, onde teremos a síntese desses laboratórios que serão apresentados após o café. E, nessa síntese, cada grupo, cada relator fará como se fosse um top five dos tópicos abordados durante as discussões dos laboratórios. E, em seguida, daremos início, então, à mesa redonda. E, na mesa redonda, nós teremos os nossos provocadores, que debaterão com vocês, agora, com todo mundo reunido. E, para geração, ou não, de documento, igual foi muito bem colocado ontem com o tema internacionalização, onde, possivelmente, duas cartas abertas serão geradas. Então, diante das discussões que teremos, decidiremos, então, se haverá algum documento que, ou algum encaminhamento que gostaríamos de fazer com relação à integridade científica. Pode passar? Então, um dos laboratórios, nós os dividiremos, então, vocês escolherão para onde, qual sala nós iremos. Eu vou tomar conta de um laboratório, a Patrícia, o outro, e a Adriana, o outro. Pode ir. E, depois, nós ranquearemos, então, os top 5. Bom, e aqui, só para dizer que o tema, realmente, é muito atual, coloco para vocês, na data de 27, um editorial da Nature. E, para começar as provocações, gostaria de convidar o professor Kellner para abrir, então, as discussões. E, já agradecendo a presença de todos os provocadores que se disponibilizaram a vir para cá, engrandecer o nosso evento. Obrigado. Eu vou ficar aqui embaixo, que eu gostei de passar os meus próprios slides. Como vocês sabem, este é um tema, realmente, muito interessante. O que tem de novo? O que tem de novo é que este tema começa a ser, cada vez mais, discutido no nosso país. E, a primeira pergunta que a gente tem é essa. O que é a integridade científica? O que a gente está falando? Ah, a gente sabe, não sabe? Sabe. Não, a gente sabe. A gente sabe? A gente sabe o que deveria ser, o que a gente deve ou não deve fazer, mas a gente sabe de uma forma um pouco mais geral. Todos vocês, se vocês forem definir, eu tenho certeza, e eu vou aproveitar, nesse momento de debate que a gente vai ter em algum momento, eu vou pedir a definição de cada um, ou de algumas dessas pessoas. E, quando a gente começa a pensar sobre o assunto, a gente tem um grande problema. E o problema é que, pelo menos eu tive esse problema, eu nunca tive uma aula formal sobre isso. Bom, e com isso, eu já começo a minha primeira provocação, que é, o que vocês acham? Vamos começar a instituir isso nas nossas universidades agora? Uma aula formal para falar de integridade científica. É até possível que algumas já o façam, mas, aonde eu milito, pelo menos, até onde eu saiba, isso não é feito. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente aprende o que pode e o que não pode fazer? A gente aprende isso à medida que a gente vai militando na própria área. É orientador, são os colegas, são amigos, são as regras de revistas e por aí vai. Só que a gente tem que estar sempre consciente. Será que a gente está arranjando mais um problema para a gente? Mais uma coisa para fazer? Mais um relatório? Mais isso, mais aquilo? Bom, continuando com isso, quando a gente fala sobre integridade científica, não tem como bypassar. A gente está sempre falando na gente. Tudo bem, tudo bem, nós não somos únicos, vamos dizer assim, responsáveis, ou os únicos, vamos dizer, atores nessa temática. Existem agências de fomento, existem várias outras instâncias que podem estar discutindo ou interferindo nessa parte. Mas o fato é o seguinte, que quando a gente fala em termos de integridade científica, uma definição extremamente simplificada, que a gente está falando sobre um conjunto de valores, que são relativas ações que nós estamos tomando e que estão sendo avaliadas pela gente mesmo. Quem é a gente? A comunidade científica. E dentro disso, o que tem que ser claro, eu tenho convicção que a maioria das pessoas que tenha, vamos dizer, conversado com colegas, com experiências nacionais e internacionais, é que essas coisas, elas mudam um pouquinho. Elas mudam não só no tempo, mas elas também mudam no espaço, na geografia. Aquilo que é bom para o indiano, não é bom para o americano e por aí vai. Aquilo que era bom no século passado, já não está certo ou já não está bom hoje. Então, esse é um fator também que a gente deve sempre ter em mente quando falo sobre isso. E eu pretendo só abordar, nessa minha pequena apresentação, questões relativas a publicações. Eu não vou falar sobre questões de como a gente obtém ou não os dados, mas sim como é o nosso output, como é que a gente faz essas nossas pesquisas chegarem à divulgação. E eu acredito que nós estejamos vivendo neste mundo. Este mundo maravilhoso, fantástico, que eu gosto de falar que nós estamos todos hoje vivendo sobre o efeito padaria. E o que é esse efeito? Tem que ter pão quente toda hora. Bora, 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 bora. E você, cadê meu trabalho? Mestrado? Como vai querer entrar sem um trabalho publicado? Doutorado, você quer sair sem ter um trabalho publicado? Está brincando, não é? Então, é isso que nós temos hoje em dia. Pelo menos é o que a gente vivencia dentro das áreas que eu trabalho. E aí já começa a minha segunda provocação. Isso é realidade? Não adianta dizer que não é porque é. É. Você pode não querer acreditar. É. Você está fazendo isso, querendo ou não. O que leva a uma sete problemas. Só que a minha provocação não é essa. Minha provocação a vocês não é esta. A minha provocação a vocês é saber se isso é bom ou ruim. Parece óbvio, não é? Não é não. Não é não. Eu tive a oportunidade de trabalhar na minha instituição onde tinha um cara. O cara era uma fera. O cara publicou em 20 anos de trabalho quatro trabalhos. quatro, depois que apareceu uma coisa que vocês nunca ouviram falar, uma coisa chamada CAPS, o cara publicou, nos últimos três anos, mais do que tinha feito em 20. Trabalhos bons. Trabalhos bons. Apenas para continuar nessa minha linha de provocação a vocês. Como a gente precisa de trabalhos, a gente tem que ver se essa massa aumenta, se essa massa cresce. Mas ao fazer isso, o que a gente está fazendo? Como é que fica essa questão da integridade? Será que a gente não está estendendo um pouco esses limites? Até que ponto que isso é aceitável? Até que ponto que isso não é aceitável? E dentro disso, eu não vou falar nesse slide que reflete da maior gravidade do que acontece em termos científicos, que é plágio, autoplágio, obtenção de dados de outros colegas e por aí vai. Eu acho que o Goldinho vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas eu vou falar de alguns outros aspectos que talvez não sejam tão evidentes. São aspectos que estão na nossa cabeça e nós conversamos na hora do cafezinho. Mas nós não refletimos muito sobre eles ou pelo menos isso não é uma coisa que é muito amplamente discutida. E esse é um deles. Onde você está no seu laboratório fazendo aquele trabalhinho maravilhoso, aquela contribuição que você sabe que é boa, que você lutou tanto para conseguir. E você está realmente fazendo isso. E aí, você tem um colaborador. O que acontece? O teu trabalho volta com um monte de gente. Algumas pessoas você nunca ouviu nem falar. E está aí. E quem são essas pessoas? Claro que a maioria você conhece. São os... Eu, o chefe do laboratório. O chefe, o cara tem a chave, você não entra. São os orientadores. O do passado, o futuro e por aí vai. Quem mais? Os técnicos. Técnico, cara. Você acha que eu vou ficar no meu laboratório preparando o meu trabalho em paleontologia com fósseis. Sabe quanto é o tempo que eu demoro para fazer preparar o meu fósseis? Você sabe o que é isso? Às vezes são anos de trabalho. Esse cara é um coautor? Pô, bom. E, sem falar no coordenador do projeto. Porque o coordenador do projeto tem que me trazer o dinheiro. Eu vou querer participar do congresso? Quem é que me paga? O coordenador do projeto. Eu vou querer participar de outros tipos de eventos para fazer outros parcerias? Quem é que paga? O coordenador. E quem sabe? O futuro coordenador. Aquele cara que eu estou dizendo, olha, pós-doc, meu próximo é contigo. Não consigo emprego, então eu tenho que arranjar outro pós-doc, né? Mas aí vem um outro problema. E onde é que fica a galera do laboratório? Pô, gente boa. Aquele pessoal que me ajuda o tempo todo. Aquele cara que faz o café. Aquele cara que vai tomar uma cervejinha comigo. Ele olhou no meu experimento. Ele olhou o meu fósseis e falou alguma coisa. Não lembrei o quê, mas ele falou. Aí vem minha outra provocação para vocês. E então, o que fazemos? Quem decide quem é autor, quem não é? E que critério você usa? Qual é o critério que você usa? Você, é o mesmo? E aí, quem decide? Segundo ponto. O que você faz quando você teve lá, aquele seu trabalhinho que você preparou, mandou e de repente ele volta com um monte de gente. E aí, o que você faz? Até que ponto você está sendo coerente na maneira de você agir na ciência, na sua integridade científica, algo extremamente volátil, mais uma provocação para vocês. Porque, em certo momento, eu posso dizer que sim, em outro momento, eu vou dizer que não. E, por último, existe iniciativas de certas revistas que começam a solicitar que você diga bem claramente o que cada um fez. Isso é bom, cara? Ou isso é apenas uma maneira que a gente tem depois de dar uma acolchambrada? Não, fez todo mundo trabalhar junto. Finalmente, fomos uma grande família nesse nosso laboratório maravilhoso. Mas o fato é o seguinte, o que vocês acham disso? Ou só traz constrangimentos desnecessários quando você descobre que, na verdade, aquele cara legal não fez tanta coisa assim? E aí, o que a gente faz? E essa, eu poderia passar horas falando sobre isso. Eu adoro esse slide. Esse slide é uma maravilha. E se o início, que pode ser o início, uma coisa bacana, ou então, uma verdadeira tragédia. E ninguém vai me dizer aqui que já não passou por trabalho recusado, que achou que foi injusto, que esse pessoal todo não entende nada, que a única pessoa que entende é você e os seus colaboradores. E aí, vai naturalmente, como não poderia deixar de ser, mais uma provocação. E esse sistema, o peer review system, e aí? É bom, é ruim, funciona, não funciona? E aí, agora, eu vou só botar dois pontinhos rápidos. Quando você é um revisor, você está vendo aquele trabalho que o cara fez, mas o cara não te citou? Ele não citou o teu colega? E aí? Vamos botar ele lá? Não, olha só, revisor, trabalho, passo, mas você tem que citar aqui uns três, quatro trabalhos, que finalmente eu tenho o índice H para cuidar. E aí? Qual é o limite que a gente coloca para o revisor? O que ele pode, o que ele não pode fazer? E assim vai. Como vocês podem ver, nós, pesquisadores, temos o nosso lado anjinho e o nosso lado diabinho, e não adianta, vocês têm, eu tenho todos, vocês têm, quando a gente está produzindo a nossa ciência ou quando a gente está fazendo as nossas atividades científicas. Isso aqui nós sabemos. Fraude. Nós sabemos quando temos fraude. Eu nem queria admitir muito, porque nós temos várias áreas cinzentas, mas fraude você sabe. Bom, só que às vezes você talvez pode não saber exatamente por que e o que exatamente se constitui como fraude. E aí? Quem é que vai apontar o dedo? Quem tem o direito de dizer que você cometeu fraude? Aí vem mais uma provocação. Quem deve avaliar esse tipo de questões? São as sociedades? É o orientador? São as revistas? É um grupo de pesquisadores? Vão criar um órgão? CPI da ciência? E por aí vai. E se houver realmente a constatação de fraude? Qual é a punição apropriada? Aquele garoto do IC, que apareceu no meu laboratório ontem, não foi ontem não, porque ontem eu estava na China, mas tudo bem. Mas aquele garoto que apareceu lá, que recente disse, eu quero ser um pesquisador, professor, que maravilha, vamos começar. Duas semanas depois disse, professor, nem que eu posso publicar o meu paper, o meu resumo. Meu filho, você acabou de começar. Mas esse garoto que pode ser, às vezes, não tão bem encaminhado, pode fazer erros. Pode fazer, ele acha que estava certo. Eu só ocupei o meu próprio resumo, cinco vezes, mas eu mudei. Mudei a ordem lá e tal. O título é diferente. Senhores, eu, quando eu era aluno, eu tinha um resuminho muito parecido, viu? O famoso autoplágio. Mas eu não tinha noção que eu estava fazendo autoplágio. Tudo bem, não são tantos assim, não. Ninguém vai te... Mas é sério mesmo. Pensem sobre isso, sobretudo as pessoas que têm mais experiência com o tipo de trabalho que a gente fazia no passado. E esse aqui, sem brincadeira nenhuma, este é o meu sentimento. Eu sou isso aí que você está vendo aí. E eu e muitos amigos e muitos colegas, no seguinte quesito. E aí vem mais uma provocação para vocês. Como é que a gente deve orientar os nossos alunos? O cara quer emprego. Eu tenho o meu, estou gordo e tal. Publico, não publico, cápsula, não. Mas e ele? O que você fala para ele fazer? E aí, nesse sentido, eu vou rapidamente só relembrar um grande pesquisador, pelo menos na minha área, Charles Darwin, quem já não ouviu falar. O Charles Darwin, e isso eu tenho consciência, que esse tempo passou. Apesar de eu ter sido treinado nesse tempo, você não faz dois trabalhos, você faz um, mas um bom. O fator tempo não é tão importante. Eu fiz o meu mestrado, ai, ai, cinco anos. Eu já tinha sido jubilado há muito tempo. Se foi bom ou ruim, a gente pode discutir. Mas o ponto que eu quero colocar para vocês, é que a gente sabe que esse tempo passou. E o Darwin de hoje teria feito uma das suas maiores contribuições, não teria feito num livro, porque ele tinha corrido rápido para outro não pegar ideia. Mas, independentemente disso, ele teria realmente dividido isso se, claro, ele tinha tido um grande, como jovem desconhecido pesquisador, que pudesse viajar pelo mundo, obtendo seus dados. Diferentes realidades. Do que a gente vive hoje. E, para finalizar, quero só pedir aos caros, prezados e jovens pesquisadores, na sua próxima fornada, em que vocês estejam trabalhando para esses artigos de alto impacto, que é isso, que é cobrado a gente, CAPS, etc, etc, etc. Vocês também pensem um pouquinho nos anais da Academia Brasileira de Ciências, que é uma revista fantástica, que é uma revista que publica nas mais diferentes áreas da pesquisa e que eu, infelizmente, descobri mais uma vez hoje, que nem todos vocês conhecem. Obrigado. A gente poderia mudar a regra de não poder interpelar. Agora tem que ir até o final. Gostaria agora de chamar o professor Jailson para proferir também a sua provocação. Mais uma vez, obrigado pela presença. Bem, inicialmente, agradecer aos jovens organizadores por, mais uma vez, me convidarem para estar aqui com eles, a gente se sente um pouco mais jovem. E também que é a primeira vez que me convidam para provocar. Já me chamaram várias vezes para apaziguar, algumas vezes para brigar, mas é a primeira vez para provocar. Eu não sei se vou conseguir fazer isso direito, especialmente que o Alex já esgotou praticamente tudo. Eu acho que nós já poderíamos começar a discussão com o Alex. Mas, como dar um microfone ao baiano é um risco, eu vou aproveitar e comentar um pouco para vocês como eu vejo algum desses assuntos. E já pedindo desculpas, porque é um novo formato, mas eu passo e vou tentar convencer vocês dessa provocação. Primeiro, sempre que eu falo da parte de integridade ou de ética, eu gosto de começar falando sobre o que o Stephen Jay Gould chamava de magistérios não interferentes. Para aí chegar nos interferentes. O que ele chamava magistérios não interferentes era ciência e religião. Ele mostrava, mostrando que a religião se preocupa com o mundo moral, ao passo que a ciência é com o mundo empírico. A ciência se preocupa no tempo. A religião com a eternidade. A ciência se preocupa de como funciona o céu. A religião em como chegar no céu. E, finalmente, na ciência você precisa ver para acreditar. E na religião você precisa acreditar para ver. Então ele mostra que são mundos não interferentes e todos dois extremamente necessários às várias sociedades. Agora nós chegamos em nosso mundo. Ética, integridade, excelência, são magistérios totalmente interferentes. Você não consegue ter excelência sem ética e sem integridade. Mas todos esses sistemas, tudo isso faz parte da natureza humana. Veja, uma das primeiras, não foi a primeira, mas uma das primeiras academias de ciência foi a Royal Society, criada em 1662, retomou a carreira. Dez anos sem fazer pesquisa e uma grande dificuldade de grandes. O Baltimore continuou o prêmio Nobel e, enquanto ela respondia o processo durante os dez anos, ele foi escolhido diretor do Caltech. Saiu do MIT para o Caltech. Então, uma denúncia muito bem avaliada, inocentada, mas condenada. Até hoje, de certo modo, condenada. O Jean Schoen, golden boy do Bell's Lab, vários artigos na Science Nature e alguém chega e denuncia a fraude, a fraude é descoberta. Ele é demitido do Bell's Lab. A universidade na Alemanha caça o diploma dele de doutor. Foi muito bem, de certo modo, penalizado. O orientador dele deu uma entrevista, interessante, que perguntaram a ele como era que ele se sentia sendo coautor de trabalhos que foram fraudados. Ele deu uma resposta, no mínimo, cínica. Se eu me sinto como sentado num carro em que o sujeito avança o sinal, mas eu era o carona. Quer dizer, no mínimo, cínica. Um pagou a conta, o outro certamente não pagou a parte da conta. Terceiro, todos se lembram do Wu Kuang, das células-tronco, que, pouco tempo depois, questão um ano de diferença, descobriram que ele tinha fraudado os dados, foi demitido e preso. E preso. Então, houve algumas sanções. O quarto caso é do Saifal Islam Gaddafi, o filho de Muammar Gaddafi. Ele defendeu a tese dele de economia na London School of Economics. E, quando foi divulgada a tese, alguém denunciou que havia plágio na tese. A London School of Economics silenciou. E a coisa foi ganhando corpo, foi ganhando corpo. Até que conseguiram descobrir que o orientador dele, bem como o diretor da London School of Economics, eram contratados por Wuammar Gaddafi e recebiam uma grande suma de dinheiro para dar consultoria a ele. Só depois que isso se tornou público, certamente Wuammar Gaddafi sumiu desse planeta, diga-se de passagem. O diretor foi exonerado do cargo e o professor foi retirado da London School of Economics. Ele também está preso, a última notícia, mas não por causa da fraude, por outros motivos, certamente, que ele está preso. Então, vejam, quatro casos que eu gostaria que vocês refletissem bem o que levou cada um deles e que tipo de consequência desses casos e até que ponto, após uma denúncia de fraude, ser inocentado tem algum significado. nessa sequência, não tomei do Kellner, mas praticamente o Alex tiramos do mesmo local, o que se coloca é um segundo momento que há uma pressão muito grande, especialmente uma pressão sobre os jovens. E isso o Alex colocou bem. Primeiro, uma pressão para publicar. E segundo, uma pressão por novas ideias a cada instante e a busca de grandes e a busca de sistemas. Então, isso realmente, já depois da fala de Alex, não precisa se aprofundar, mas certamente que essa pressão a cada momento, e o Leopoldo de Més já escreveu um texto bonito há dez anos atrás, mostrando o quanto os cientistas estavam sob pressão e o que aquilo ocorria, está muito bem publicado, essa pressão, ela precisa ser revista e bastante revista e eu acho que quem vai revisitar essa pressão são vocês, os mais jovens, porque essa pressão foi criada pela geração que veio antes da minha e foi potencializado pela minha. Então, essa geração, esse tipo de avaliação surgiu, certamente a avaliação da pós-graduação e a avaliação dos pesquisadores tem menos de 40 anos no Brasil e ela foi cada vez mais piorada. A avaliação do CNPq ajudou muito a ciência brasileira, avaliando o pesquisador a cada dois anos e isso foi à frente. A avaliação da CAPES ajudou bastante a pós-graduação, mas essa avaliação toda ficou velha, completamente velha e a ciência do Brasil tem sido guiada por JCR, por Índice H, por Qualis. A CAPES perdeu quatro anos maravilhosos para mudar o sistema discutindo o número do Qualis. Então, são sistemas que precisam ser reinventados e essa é a questão. Tirar essa pressão pelo paper e a pressão pelo projeto, terrível. E, veja, um ponto, o Alex estressou a fraude no paper. Já se observa hoje casos, não é caso, casos de fraude em relação ao projeto. O indivíduo recebe o projeto de alguém para dar parecer. E, antigamente, o sujeito dizia, copiou minha ideia, olha e copiou isso. Hoje já se detecta o projeto inteiro copiado. O sujeito pegar e submeter o projeto inteiro do outro que ele foi, acessou a DOC para uma outra agência em busca de recursos. Então, vocês vejam em que situação nós chegamos de autofagia no sistema. E isso quando alguém descobre, diz, olha, esse era o meu projeto. E quantos não foram descobertos e quantos seguiram? Então, imagine um edital universal quando você tem 10 mil projetos que precisa de 30 mil pareceres e você não tem 30 mil cientistas. e o sujeito está atrás de uma mesa em determinado momento em que, de um lado do computador, ele ajusta o projeto dele, ele é atleta. No outro, ele está julgando e dando pareceres a DOC, ele é juiz. Então, esse é um sistema extremamente real e que precisa ser revisitado e só será revisitado por uma nova geração, certamente. E é o segundo desafio e provocação. A terceira, que vocês vejam que apareceu, já foi apresentada aqui pelo nosso coordenador, foi dois assuntos que o Brasil esteve e está na mídia científica da semana passada para cá. Isso tem menos de 10 dias. A questão da Nature essa semana, a questão da Química do Ingenio News na semana passada, 19 de agosto. O que é que eu estou mostrando esses dois casos? Porque são dois casos distintos e que merecem uma reflexão e uma posição de vocês. Primeiro caso, editor de uma revista brasileira, da Clinics, que, organizado com outros editores, começaram a fazer um sistema de pilha de citação entre revistas como maneira de inflar o fator de impacto. O JCR foi quem descobriu, tirou as revistas do JCR, que é o Turn of Citation Reports, e isso acabou resultando nesse artigo, essa semana da Nature, que já circulou em esse país inteiro. Foi um editor. O Kelner tem uma boa experiência de editor, como eu tenho de vários anos, mais de 20 anos. Não foi ele, mas nós sabemos o que é o poder de um editor. Então, e se discute muito a fraude dos autores, e muito pouco a fraude dos editores. De vez em quando, alguém coloca, um camarada conseguiu descobrir que os artigos deles tinham sido recusados sistematicamente por uma revista, e depois de algum tempo ele viu um grande review do editor em que resgatava tudo dele. Ele colocou a boca no trombone, como se diz na Bahia, e várias pessoas começaram a responder. E aí foram ver que era uma prática do editor retirar as revistas, e depois juntar 3, 4 artigos, ele escrevia um artigo dele e publicava na revista Estandauro. O editor de uma revista sobre silicone, foi descoberto que ele recusava determinados tipos de artigos, ninguém conseguia publicar nisso. Pouco tempo depois, chegaram à conclusão que ele recebia financiamento de uma empresa de silicone, e o compromisso dele era não deixar publicar nada. Então, o que esse fez foi diferente. Ele fez tentar melhorar o fator de impacto da revista dele, e outros já fizeram, não é o primeiro no Brasil, outros já fizeram. Então, essa é uma situação realmente de se pensar qual o papel de um editor. E o segundo caso, que está na Chemical Engineering News, que eu convido vocês a refletirem, pode ter sido um caso de barbeiragem, ou de mal cuidado. Isso está sendo investigado. O que envolve o Brasil? Essa pessoa que é citada ali, ela está com a bolsa de jovens talentos no Brasil, nesse momento do Ciências Sem Fronteiras, e aí nos chama a atenção. Mas essa frase, Ema, por favor, inserte os dados de ressonância aqui, na parte de informações suplementares do artigo, levou alguém a dizer que foi fraude. Então, os autores estão sendo questionados e vão precisar explicar se foi desleixo ou até que ponto esses dados estão fraudados. Os que se interessarem, tem ali os dados da Chemical Engineering News. Então, dois sistemas completamente distintos. E veja, aí aos jovens. Já ocorreu, mais de uma vez, no indivíduo aquelas coisas, quando ele está escrevendo um projeto, tem lá, mostra o impacto científico, o impacto social, o impacto não sei o quê, aquele negócio chato que você deixa para fazer depois. Já teve alguém que escreveu lá, enrolar aqui um pouco, enrolar mais aqui nesse item, enrolar mais. Terminou o projeto, ele passou e submeteu o projeto. Os assessores pegaram e estavam lá. Então, a primeira questão é de se ele está enrolando aqui, ele enrolou o projeto inteiro. Mas são casos que realmente acontecem e estão mais para desleixo do que talvez para fraude. Então, caminhando ao final, eu queria estimular vocês realmente a refletir bastante sobre o publicar ou morrer, que é o que a geração minha se submete e a de vocês também está submetindo, ou a opção, acordar. E acho que a opção de acordar é uma boa opção, e daí eu começar com a imagem do Ouroboros e terminar com ela, porque tanto pode significar que a serpente vai desaparecer, engolindo ela mesma, mas como também significa o recomeço. Há várias leituras dessa imagem. O recomeço significa o círculo, algo que está sempre ocorrendo, está sempre acontecendo. E eu acho que nesse ponto, realmente, nós precisamos, e estimulo vocês bastante a discutir, como começar um novo ciclo. dizer, como é evitar as questões de fraude e como é garantir a integridade científica desde os primeiros momentos mais tenros do início da ciência, como colocou o Alex, até o ponto final da carreira dele, para que não chegue ao céu dessa maneira, sem estar sendo reconhecido. Mais uma vez, obrigado pelo convite para ser provocador. Mais uma vez, obrigado, professor Jailson. E agora, nosso último provocador do dia, o professor Goldin, já agradecendo também pela presença e disponibilidade. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite, porque está aqui. E eu acho que nós vamos acabar fazendo provocação por saturação. Porque nós vamos acabar batendo na mesma tecla. Mas eu acho que é importante para a gente conseguir demonstrar a necessidade que existe de fazer esse tipo de situação. e eu queria parabenizar a comissão que organizou de incluir esse tema. Porque, na medida que a gente discute, a gente consegue fazer uma coisa que é fundamental. Quer dizer que o problema existe, que ele não é um problema que dê para ficar colocando embaixo do tapete, como durante muito tempo se fez. E que, na medida que a gente começa a fazer essas discussões, as soluções vão aparecendo de forma criativa e que podem ser claramente muito tipificadas para cada um dos locais. Se a gente for olhar a origem da palavra integridade, ela começa a ter esses diferentes significados que ela tem ali. Que vão passando desde decor, honradez, decência, seriedade, respeitabilidade, retidão, dignidade, honestidade. E que estão muito nessa interface entre as questões científicas, as questões mais filosóficas. Afinal, o que é a questão da discussão da ética na ciência, que não obrigatoriamente passa por uma visão punitiva, mas ela tem que ter uma visão claramente esclarecedora, se a gente for pensar nesse sentido. O Samuel Johnson escreveu um livro, quando ele estava com um problema financeiro para manter a mãe dele em tratamento médico, e ele teve que rapidamente escrever um livro para conseguir ganhar o dinheiro, o suficiente escrever um livro de uma aventura de um príncipe, que é um livro muito interessante, e no meio desse livro tem essa frase. Num livro que não tem absolutamente nada a ver com ciência, nem com ética, com coisa nenhuma. E aparece que a integridade sem conhecimento é frágil e inútil, e o conhecimento sem integridade é perigoso e terrível. Ou seja, se a gente quisesse talvez um resumo dessa discussão como provocação, eu acho que essa frase aqui seria uma bela provocação para a gente poder pensar. Quando o professor Witt, que é uma das grandes figuras na área da bioética, foi talvez o primeiro pesquisador especificamente dessa área, e ele coloca que ética para ele é essa realização de uma reflexão disciplinada, de intuições morais, escolhas morais que as pessoas fazem. Ou seja, ele tira aquele caráter normativo, ele tira aquele caráter que não é da ética realmente, para tentar provocar a discussão de que a ética tem que assumir o papel que efetivamente cabe a ela, que é de problematizar, que é de fazer isso que o John Dewey já tinha proposto no início do século XX, quando ele estabeleceu essa noção de pensamento reflexivo, dizendo que é o exame e consideração cuidadosa de diferentes aspectos relacionados a uma experiência. Ou seja, eu acho que é isso que nós estamos provocando nessa atividade do dia de hoje. É da gente tentar, de alguma maneira, ter um espaço para parar para pensar, fora da nossa atividade, fora da nossa instituição, sem estar nos laboratórios, aquela situação toda, para a gente tentar examinar e ter uma consideração cuidadosa dos diferentes aspectos que estão relacionados a quê? A essa situação da experiência que a gente está vivenciando nos dias de hoje, da crescente denúncia de situações de integridade, no mínimo, duvidosa. E o que é, então, essa cena, e por que da gente pensar na questão da intuição e assim por diante? Esse é um tema que parecia que tinha sido vencido, que ninguém mais estudava, e está retornando muito a essa noção. E esse parágrafo é muito interessante quando eles dizem que respostas intuitivas iniciais são acompanhadas de uma experiência metacognitiva chamada de sentimento de retidão, que pode sinalizar quando uma análise adicional é necessária. Ou seja, eu me deparo com uma situação e digo, mas, afinal, isso é bom ou é ruim? E, às vezes, eu tenho na hora a convicção de que aquilo é bom e que aquilo é ruim, mas a gente tem que parar para pensar, para ver se efetivamente aquilo ali se sustenta ou não é meramente só uma opinião, e realmente a gente consegue transformar aquilo numa coisa argumentativa que tenha sustentação teórica para a gente poder continuar discutindo. E eu posso pensar nesse sentimento de retidão que eu tive, ainda da forma de intuição, em diferentes perspectivas. Eu posso pensar que aquilo é realmente bom ou mal, é correto ou incorreto, mas eu não sei definir, se eu ficar só no plano da intuição. Eu posso dizer que aquilo ali é bom porque me autorealiza, naquela perspectiva mais tradicional. aquilo é bom ou é ruim, ou aquilo está certo ou está errado, porque eu gosto ou porque eu não gosto, bem o comportamento de torcida, ou mais culinário, gastronômico, se vocês quiserem. Eu posso pensar numa visão de positivismo moral, aqui é um positivismo moral no sentido, onde é que está o Charbel? Ah, está ali. Um pouco diferente daquela outra declaração positivista de ontem, que aqui esse termo se presta para... Ele é claramente polissêmico nessa hora, mas aqui no sentido de positivismo moral, de que o que vale é a vontade dos outros, a vontade da maioria. É aquela questão de que eu não vou parar de fazer uma coisa porque eu acho que está certo ou está errado, mas porque o que os outros vão pensar se eu fizer desse jeito ou não. Ou então, quando eu vou justificar isso, porque eu estou gerando felicidade para um maior número de pessoas, ou eu posso pensar em termos de ética de situação, pensando em adequação para aquele contexto de uma situação peculiar, naquele tempo, naquele local e assim por diante. Ou seja, a própria questão associada à reflexão do sentimento de retidão também admite múltiplas abordagens diferentes. E se a gente fica pensando nessa questão da pesquisa e da inovação com integridade, meramente através dos aspectos éticos, eu vou fazer uma boa reflexão, mas ela não é suficiente. Porque quando eu estou pensando nisso, eu tenho que introduzir uma série de outros aspectos. Se eu não tiver um pensamento complexo de permitir que eu tenha múltiplas entradas para tentar interpretar esse fenômeno, vocês vão ver que às vezes a gente está errando e errando feio se a gente ficar meramente com uma via muito linearizada de pensamento. Na medida que a gente for pensando essas questões e a gente for avançando, uma questão importante, talvez a mais fundamental de todas, seja essa questão associada à informação, de como ela está sendo tratada nos dias de hoje. Ontem o Charbel colocou, o Alessandro também colocou há pouco, essa questão da pressão. E vejam que uma das questões que me preocupa muito hoje em dia é a questão do impedimento. Ou seja, na medida que o pesquisador assina contratos, que ele acaba sendo proibido de divulgar os dados da pesquisa dele e que era a base de toda a questão de quê? A ciência avança na medida que a gente compartilha, permite que os outros critiquem e a gente acaba avançando. E a questão da pressão de publicação que acaba dando coisas lamentáveis, como esse caso que a gente vai comentar. O exemplo do projeto do GEM da Asma, que foi desenvolvido pela Universidade de Toronto de 1993 a 1995, era um projeto totalmente financiado pela empresa Beringer da Alemanha e tinha no contrato que eles estabeleceram uma cláusula de publicação única e exclusivamente mediante autorização da própria Beringer. Por que que só tem aquela imagem ali? Ali é uma imagem da ilha de Tristão da Cunha. Tristão da Cunha foi onde esse GEM foi caracterizado. Esse GEM foi reidentificado numa família aqui do Rio de Janeiro, que tinha uma percentagem absurda de membros com asma. Mas acabou sendo abandonado esse projeto, eles já estavam encaminhando toda uma linha para tentar fazer terapia gênica, porque eles descobriram que esse GEM é um GEM que causa menos de 3% da asma no mundo. Então, economicamente, não seria rentável e eles abandonaram o projeto. Mas abandonaram o projeto mantendo a cláusula de proibição total de publicação. Isso deu comentário na Nature, deu comentário na Science, fazendo uma crítica devastadora para esses autores e a gente não tem noção nenhuma desses dados até hoje. E vocês veem, se economicamente não tem importância, para os 3% da população de asmáticos que tem esse GEM, isso poderia lucidar. E notem de novo assim, e poderia ter toda uma outra via de demonstrar, talvez, eventos que a gente não tenha noção tão precisa. O caso do professor Fuji é um caso interessante. E notem que ele começa nessa revista, que ainda vocês veem que lá embaixo dela tem um subtítulo, o Gold Standard em Anestesiologia. Olhem bem como é que está o título da revista. Isso aqui nós estamos no ano 2000, três professores da Alemanha mandam uma carta criticando um artigo do professor Fuji, dizendo que para dar a chance de que aqueles resultados fossem reais, olhem o valor de P, quanto é que era, é 6,78 vezes 10, na menos 9. Ou seja, é uma probabilidade considerável, de quase uma impossibilidade. O editor respondeu dizendo que foram revisadas todas as questões e tudo isso se mantinha. Doze anos depois, olhem o título da revista, já tiraram o Gold Standard. E o próprio editor manda uma, esclarece, dizendo que a resposta às alegações de fraude do ano 2000, não sei o que, tal, 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 foram inadequadas, pedem desculpas aos leitores e assim por diante. O Comitê da Sociedade Japonesa de Anestesiologia revisou os 249 artigos publicados pelo professor Fuji de 93 a 2012, avaliaram efetivamente 212, três foram considerados válidos, 37 não tinham dados suficientes para chegar nas conclusões que ele disse, isso aqui é que é um absurdo, 172 tinham dados que foram efetivamente fabricados. E 126 apenas com dados fabricados. Ou seja, isso aqui não é nem padaria, que não tem nem farinha nisso aqui, isso aqui é pão virtual, e o cara compra, ele comprou a embalagem, mas não tem pão dentro. E notem que em 2012, o site, aquele Retraction Watch, não sei se vocês já viram, esse site é muito interessante, o pessoal fica só vasculhando isso, eles voltam de novo naquele caso do Joaquim Bolt, que era um pesquisador da Alemanha, que também teve 90 papers retratados, e eles voltam a falar que pelo menos um artigo de 2010 também tinha um dado só fabricado. Casualmente publicado na mesma revista. Então vocês veem, aí aquela questão daquele corredor lá do Peer Review, meio que funcionando talvez ao contrário. É um tapinha nas costas para dizer, vamos lá porque vocês são caras que nos dão um potencial legal de leitores e assim por diante. Notem que esse professor Fuji, ele era referência mundialmente utilizada, realmente vocês encontram citações dele em todos os artigos, na questão de uso de antieméticos em procedimentos de anestesia. E todos os dados que ele usava estavam errados. Agora vocês se imaginam, as pessoas que se submeteram à anestesia, de 93 para cá, estavam sendo medicadas com antieméticos antieméticos com base em questões que não tinham validade. Notem que se a gente for pegar no PubMed, isso aqui é um dado dessa semana, já tem retratados oficialmente 6.784 artigos. E olhem o que é a curva de retratação. O primeiro artigo que está no PubMed, que agora eles estão resgatando todo o arquivo histórico, eles já estão lá por mais ou menos 1926, aquela, eles lembram, até 66, antigamente agora eles botaram todo o arquivo do antigo, o outro PubMed já está incorporado. A primeira citação de fraude é uma de 1931, e notem que ela, a partir de 1990, ela faz uma inflexão e a aceleração é brutal, se vocês forem pensar. E vocês veem que ali nós estamos numa ascendente que está verticalizando, ela está indo cada vez mais. Por quê? Pela pressão de publicação que está acontecendo no mundo inteiro. E a situação está ficando caótica em algumas situações que vocês veem, por exemplo, esse aqui foi o primeiro artigo, de 1931 que foi retratado. E esse aqui foi o último, que é agora de julho desse ano, que está na PubMed retratado, e que os autores retratam por uma situação real, não de fraude, mas de erro. Eles revisaram os dados que eles tinham tido, pós envio do artigo, o artigo passou, os revisores aceitaram, foi publicado no American Heart Journal. E um aluno de pós-doc foi revisar as planilhas e verificou que tinha um erro na planilha. ao refazerem uma subamostra para ver se aquele dado batia ou não batia, eles viram que eles tinham errado toda uma maneira de analisar os dados, refizeram as análises e publicaram agora em julho essa retratação e apresentando os motivos e os erros e pedindo desculpa pelo erro. Ou seja, o que é isso? Isso é honestidade científica. Na medida que a gente consegue avançar, vocês veem assim, qual é a repercussão social disso, se vocês forem pensar? Porque muitas vezes o pessoal diz, não, é uma carreira de uma pesquisadora que teve uma interrupção de 10 anos, ninguém lê quando a pessoa é inocentada posteriormente, a marca, ela fica ali no meio daquele pavilhão maldito que foi apresentado ali, e ela está ali, mesmo que a gente diga, não, ela foi inocentada, ela continua com aquele, não, é uma marca a ferro e fogo, se vocês forem pensar, na vida de um pesquisador. Por isso que a gente tem que ter uma cautela extrema quando faz esse tipo de encaminhamento. Nesse artigo aqui, que eu achei um artigo maravilhoso, desse autor do Sting, ele levantou artigos científicos da área de saúde, eu estou usando muitos exemplos, que é a minha área, e ele pegou 788 artigos retratados, selecionou 180 que envolviam artigos, todos eles da base Web of Knowledge, quer dizer, então, que tem toda aquela outra avaliação secundária ainda, ele verificou que dos 180, 110 eram artigos que tinham sido retratados por erro e 70 por fraude, que é um número considerável, se vocês forem pensar. E notem o número de pacientes que eles envolveram. Os 180 projetos primários envolveram 28 mil pacientes. 9.189 que foram tratados nesses estudos. E eles tiveram mais de 5 mil citações. E os secundários, ou seja, estudos que se basearam nele para dar continuidade, envolveram 400 mil participantes, sendo que 70 mil pacientes. Então, vocês se imaginam assim, em pesquisa clínica, a gente está submetendo pacientes a projetos que tinham fraude, claramente denunciadas, e ainda por cima com essa constatação, que nos trabalhos com fraude, o número de participantes é maior do que naqueles de erro. Porque justamente para quê? Para minimizar o efeito, talvez, do P, da probabilidade, então a gente aumenta o tamanho de amostra, que aí a gente consegue chegar em valores de significância, que talvez não tenham relevância nenhuma do ponto de vista clínico. Esse aqui é um exemplo daquela situação que tu colocaste antes da questão do patrocinador do silicone. Aqui é um patrocinador oculto. Não sei se vocês viram aquela corte da Dinamarca, que publicou um artigo, mostrando que não tinha nenhum evento associado entre tumores cerebrais e uso de celular. Lembra aquela enorme questão que tem? Está dando uma enorme confusão a respeito disso em função de quê? No final do artigo, que foi publicado no British Medical Journal, os autores disseram que não tinham conflito de interesse nenhum, porque eles eram financiados todos pela Fundação Dinamarquesa de Pesquisa. A Fundação Dinamarquesa de Pesquisa, que botou dinheiro nesse projeto dele, que era um projeto muito caro, recebeu de uma fundação uma doação específica. E essa fundação é patrocinada pela Nokia. Nenhum conflito de interesse direto, mas vocês ficam fazendo a cadeia, a gente consegue estabelecer um vínculo extremamente, no mínimo, duvidoso de um patrocínio desses e a questão toda envolvida. Isso aqui está dando uma enorme, uma celeuma, o pessoal está fazendo algumas coisas que não se sabe direito nem o que vai acabar acarretando, mas é interessante vocês verem. Em várias revisões que estão sendo feitas a respeito de retratações, vocês veem lá em cima, o pessoal colocando que falsificações ou fabricações de dados correspondem a 11%, 17% de auto-plágio, ou seja, a pessoa republicando artigos, de plágio propriamente dito, de erros honestos, como a gente viu antes, e coisas não classificáveis. Resultados que não são reproducíveis e outros que são classificados. E aqui vocês têm as revistas todas mais importantes sendo citadas. O interessante é que saiu um outro artigo agora no Proceedings da National Academy falando sobre isso e notem que o resultado deles é um pouco diferente, porque eles dizem que 67,4% é por má prática. Ou seja, existe a intenção de gerar... A gente está divulgando um dado intencionalmente, com conhecimento de que ele é um dado errado. Ou seja, é um terreno pantanoso que a gente até nas questões da própria interpretação do que está sendo demonstrado hoje em dia, a gente não tem muita firmeza. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma coisa que eu não... Isso aqui, se alguém tivesse escrito como ficção, ninguém acreditaria. Vocês veem que é o mesmo artigo. Isso aqui é um exemplo típico de autoplágio. Foi um artigo publicado em duas revistas exatamente iguais. E quando os autores mandaram para o American Journal of Engineering and Applied Sciences para pedir a retratação, olhem o que o editor fez, cobrou 600 dólares para publicar a retratação. Então, no momento que a própria revista começa a cobrar para retratar, você conhecia essa? É maravilhoso. Vocês veem assim, aí é elevar essa situação a níveis inacreditáveis, se a gente for pensar. E esse é um cenário que a gente está envolvido hoje em dia. E vocês veem, para terminar, esse documento que foi elaborado no Congresso Mundial sobre Integridade na Pesquisa, que foi em Singapura em 2010, teve um agora recente em Montreal, em maio desse ano, eles colocaram quatro grandes princípios para a integridade na pesquisa. Honestidade em todos os aspectos da pesquisa. Responsabilidade social na condução da pesquisa. Polidez e justiça no trabalho com outras pessoas. Ou seja, ambiente de laboratório minimamente bem educado. E a questão da boa gestão da pesquisa em benefício de terceiros. De saber que toda e qualquer pesquisa está usando recursos, está gerando informações que podem ter repercussões para outras pessoas. E esses quatro princípios que foram estabelecidos como diretrizes para a questão da integridade, se desdobram em 14 responsabilidades que eles colocaram. A integridade propriamente dita, a adesão ao marco regulatório, ou seja, do cientista ter que saber aonde que ele está andando e esses marcos regulatórios mudam de país para país. A gente tem questões que em alguns países não se pode fazer, em outros se pode fazer. Vocês veem toda a discussão mundial hoje em dia da pesquisa com chimpanzés, por exemplo. Dois países do mundo ainda admite em pesquisa com chimpanzé que é gabão e Estados Unidos agora com grandes restrições, mas é uma questão importante de ser discutida, que não basta ter legalidade no ato, mas também a questão do que é o aspecto ético associado. A própria discussão da integridade do método de pesquisa, dos registros e dos resultados que é essa grande discussão da fraude, da fabricação. Lembrem que os termos que a gente usa hoje de fabricação, essas coisas todas de trimmering, de ajeitar as questões, foram propostas pelo Babad, nos anos 1800, quando ele falava no declínio da ciência na Inglaterra em função da quantidade de fraudes que estavam sendo descobertas. Ou seja, não é um tema novo, mas é um tema que a gente talvez não tenha enfrentado com o vigor necessário. Dois temas extremamente importantes, autoria e agradecimento. Estabelecer critérios claros de autorias no grupo que a gente participa. No meu grupo de pesquisa a gente tem uma política de autoria que o aluno de iniciação recebe no primeiro dia. Todos os alunos quando entram no nosso grupo sabem o que vai ser, quem vai ser autor, quem não vai ser autor, para evitar o constrangimento na hora que o artigo está lá pronto para sair. A questão da revisão por pares. é muito frequente essa situação de eu negar para não deixar alguém avançar numa carreira e vocês sabem que isso infelizmente é uma discussão frequente. Discutir o que são conflitos de interesses hoje em dia, que é uma coisa difícil, delicada e que as instituições têm que ter políticas claras para a identificação de conflitos. Como é que é feita essa comunicação com o público? Como é que a gente devolve essas informações ao grande público? Como é que a gente relata práticas de pesquisa irresponsável? Essa lógica, se isso é uma denúncia ou se isso é uma comunicação e a quem eu comunico? Como é que a gente responde quando tem uma prática de pesquisa irresponsável num grupo que a gente tem algum relacionamento? Chegar e dizer que simplesmente eu era o carona é lamentável. Vocês veem, uma das grandes figuras da cardiologia mundial que é o professor Eldin Brownwell estava envolvido diretamente na maior fraude que teve na década de 80 que foi aquele caso Darcy do NIH e a alegação dele em todas as cartas de retratação foi eu não li os artigos, eu assinei em confiança. Isso não existe. Então ele não era autor. Que é pior ainda. Omissão nessas situações ela é pior porque ele está dando o quê? Ele está emprestando o nome que parece que é uma garantia de qualidade para uma coisa que efetivamente ele afirmou posteriormente que sequer tinha lido. A questão da criação de ambientes adequados de pesquisa. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Nós estamos cada vez mais fazendo, parece, apologia de ambientes rudes. A gente está perdendo a noção mínima de cortesia de convívio socialmente adequado. E principalmente a questão de considerar a sociedade como sendo aonde a gente a gente se insere e como é que essas questões são avaliadas. Eu acho que se a gente pudesse pensar nesse documento como uma base para esses nossos trabalhos agora da gente poder fazer esses encaminhamentos, talvez esse documento enfeche as nossas três provocações que a gente fez até agora. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeço ao professor Goldin. Só alguns avisos. Então, nós vamos sair aqui para ir para os laboratórios. A gente vai fazer uma pergunta de ver com qual laboratório vocês gostariam de ficar só por uma questão de logística das salas. Outra coisa também importante é que, ao retornar do almoço, às duas e meia, nós vamos bater uma foto do evento. Então, a Elisa pediu para avisar para todos estarem aqui na entrada, aproveitar o sol para bater uma foto com todo mundo junto. Esses tópicos, todos os tópicos que foram abordados aqui, não fazem parte dos top five, mas é um resumo do que foi proposto por vários colegas durante as discussões, que vai desde a criação de um guia de ética da ABC ou sobre a integridade ética da pesquisa, e depois foi comentado sobre os modelos do CNPQ e da FAPESP, e depois nós ficamos sabendo também que a ABC já está discutindo, e a proposta do professor Jailson é que isso seja mais divulgado ou divulgado também para os membros afiliados, para realmente termos esse material também, podemos dar um pouco de contribuição no âmbito da ABC. Foi discutido também o papel das FAPES, qual é o papel das FAPES no sentido mais direcionado para a detecção desses tipos de plágio, fraudes. Foi discutido também em cima de fatiar os resultados, como que isso, como combater e como devemos ser cobrados até na questão de avaliação. A experiência do CNPQ, não é fácil criar comissões de integridade, avaliação e julgamento, tendo em vista a complexidade do tema, que envolve diversas áreas, o que é plágio para uma, o que não é. Então, foi muito debatido isso também. Quem deve punir? E aqui, eu fiz questão de colocar isso aqui, que foi uma proposta do Pierre. Qual o papel da CPG, da CPG, desculpa, da pós-graduação, dos programas de pós-graduação, diante da situação, ao detectar algo que venha a denegrir sobre a integridade de ética da pesquisa? E também, será que devemos impor pressão para a publicação na pós-graduação? Em que sentido? De utilizar uma publicação, por exemplo, como um exame de qualificação, ou a obrigatoriedade do aluno ter que apresentar uma publicação durante a, antes da defesa? Também, isso aqui foi muito debatido. Conglomerados de pesquisa, exercitando a ética, por exemplo, evitando colocar nomes em artigos científicos sem critérios da boa prática. O que isso quer dizer? é no caso dos coordenadores de grandes redes, o que foi discutido muito é, a partir deles, esse fato de o quão ele colaborou com um determinado trabalho em si, evitando, assim, por exemplo, que haja um consórcio em cima de um projeto que foi oriundo de um montante para gerar um grupo maior de pesquisadores e colaboração. Então, até que ponto que vai a colaboração científica? Isso também foi bem debatido. Aqui, eu já tinha comentado, CAP-CNPQ, como modificar o modelo de avaliação? Foi ressaltado que os modelos de avaliação já estão ultrapassados e devido à quantidade de, o volume de trabalho, o volume de material, o volume de pesquisadores tem aumentado, então, novos pontos devem ser abordados e também não há como julgar, atualmente, não há como julgar bem o edital universal, também foi a conclusão quase que unânime dos nossos participantes. Então, foi discutido. Então, propor um novo modelo, mas arrojado eficiente que atenda às demandas atuais. As agências devem detectar as fraudes e divulgá-las. Em que sentido foi discutido isso? Não de apontar o dedo ou penalizar, mas, se está sendo detectado algo que leve a algo que seja em torno, que seja contra a boa conduta de pesquisa, da ética, e que isso tenha sido detectado, que isso seja divulgado. O que foi detectado e como essas agências de fomento ou órgãos públicos, órgãos vinculados à pesquisa, têm se posicionado diante do assunto. Olha, está aumentando muito o caso de tal. Nosso posicionamento é esse. isso não tem sido divulgado. Então, é isso que também foi muito discutido no nosso grupo. Também foi proposto um sistema de denúncias, onde seria interessante haver um sistema de denúncias, onde a gente pudesse se manifestar caso, detectasse algo desse tipo. Lembrando que toda universidade tem um comitê de ética. Então, qual é o papel do comitê de ética de cada universidade? como que eles estão se posicionando dentro dessas questões? E que estamos discutindo exceções, ainda bem. Porque, mesmo que não saia um documento, ou que seja decidido que não saia um documento, ou algo manifesto desse tipo, acho que a discussão por si só, já foi ressaltada que, embora seja exceção, isso conduz a nos trazer ferramentas para a educação. Como vocês, eu coloquei talvez em seguida, pode passar? A gente pode dividir praticamente em prevenção, detecção, punição, é um termo muito forte, também foi falado muito disso, o termo punição, para que a gente não cometa nenhuma injustiça, mas sim responsabilização. Talvez, e divulgação. Então, a integridade científica, do ponto de vista de ações, talvez estaria com essas espinhas dorsais aqui, vinculadas ao que seria, basicamente, as discussões. Então, aqui seria um resumo do resumo. Propor sistema de denúncia, carta de repúdio, que seria, talvez, algo gerado aqui dentro, criação de um guia de ética, reivindicar das agências um relatório semestral sobre o que foi investigado e quais decisões foram tomadas. E, também, isso foi uma discussão bem no final que a gente teve, mas que ainda, talvez, abriria mais discussões, que é qual que é a responsabilidade da universidade frente a isso. Certo? Então, nosso grupo teve, basicamente, essas discussões. agora, eu gostaria de chamar, então, a Adriana, que vai falar um pouco também sobre o que foi discutido no grupo dela. Então, no nosso grupo, que foi com o professor Alexander Kelmer, Eu gostaria de destacar que os cinco pontos mais discutidos foram esses listados aqui Sendo que alguns foram muito mais discutidos que outros Então, eu diria que, em primeiro lugar, não está necessariamente nessa ordem O tempo que a gente gastou em cada uma dessas discussões Mas, em primeiro lugar, fato foi numerologia versus integridade Essa foi a discussão que mais ocupou o tempo Mas, também, em função da divergência que existe nesse sentido O que leva a essa numerologia que a gente tem hoje em dia Será a pressão das agências de fomento? Será a pressão que cada um faz? Então, isso não teve um consenso Então, essa divergência fomentou bastante a discussão Essa numerologia afeta diretamente a integridade ou não afeta a integridade? Em questão às pós-graduações, também, dentro desse tópico surgiu bastante O que é qualidade? Se a gente fala que quer qualidade em função da quantidade Então, qual seria a medida dessa qualidade? Então, seria o fator de impacto? Seria o índice H? Seria a qualidade de um trabalho? Então, é uma questão que gera bastante divergência E, nessa questão da numerologia versus integridade Outro ponto foi o que é integridade? Porque tem questões que são mais óbvias A gente pensar em questão de integridade Por exemplo, a fraude em si Então, isso existe mais um consenso Então, integridade seria a questão de valor de cada um Que é um valor coletivo Valor individual Mas existem questões mais sutis Como relacionada à autoria do trabalho Ou ao pulo do gato Então, isso também se encaixa em integridade É mais sutil Então, é mais difícil a gente discutir sobre isso Então, um outro ponto bastante Que a gente gastou bastante tempo Gastou, entre aspas Foi a questão de a gente levar a discussão Sobre ética para os nossos alunos Principalmente para os nossos alunos de pós-graduação A gente discutiu muito sobre esse assunto E esse foi um dos assuntos que teve mais consenso E a importância disso De a gente levar essa discussão mesmo Para, primeiramente, os alunos de pós-graduação E depois também de graduação O terceiro ponto que foi mais discutido Foi a autoria dos artigos O que interfere na... Qual é a regra? Existe uma regra? O que a gente deve definir? Quem cede o equipamento deve entrar no artigo? Isso tem a ver com integridade ou não? Quem é o coordenador do projeto deve entrar no artigo? Isso tem a ver com integridade? Quem é o primeiro autor e quem é o último autor de um trabalho? Quais são as pessoas realmente que merecem estar como autor? Então, a gente discutiu muito essa questão E, por último, a gente falou, pincelou Passou meio por cima Na questão do código de ética Que a gente deve ter um código de ética Mas não discutimos exatamente o que deve conter nesse código de ética Que também seria um assunto bem polêmico E está muito relacionado com essa questão da divulgação Do que é ética Dos princípios Da discussão de ética que a gente deve ter com os nossos alunos Pode passar Então, depois dessa discussão A gente chegou a algumas propostas que tiveram consenso Que não estão listadas todas aí Eu vou ler para vocês Então, a primeira que teve consenso é Que a gente deve incentivar a discussão Sobre ética e integridade na pós-graduação Seja através de uma palestra Seja através de cursos mesmo Isso, palestra ou curso, não houve consenso O que houve é que a gente precisa realmente discutir esse tema Com os nossos alunos Principalmente os de pós-graduação Que a gente deve sugerir às revistas Que incluam o papel dos coautores Porque isso, de certa forma, incentiva Que a gente pense mais Nos autores que a gente vai colocar nos nossos trabalhos Que a gente também possa sugerir às revistas Que comuniquem A todos os autores do artigo Sobre a submissão Porque nem todas as revistas fazem isso Então, às vezes a gente é pego de surpresa Sabendo que foi submetido um trabalho com o nosso nome E isso tem a ver com a integridade científica Outro ponto que houve consenso Seria incentivar a formação de laboratórios multiusuários Que mais pessoas possam usufruir Sem ter um vínculo direto com o pesquisador Outro ponto São seis pontos Que a gente teve um consenso durante a discussão O quinto ponto foi que é importante Se incentivar a disponibilização de ferramentas e softwares Para monitoramento de plágio De fraude E que essa disponibilização Seja não só para a gente Mas para as agências de fomento também Em relação aos projetos Em relação aos artigos E tudo mais E o último ponto Que a gente tem que incentivar O estabelecimento E a discussão De um código de ética E será que esse código de ética Seria institucional? Ou esse código de ética Seria nacional? Como é que seria esse código de ética? E que esse código de ética Deveria ser assinado Tanto pelos alunos Como também pelos pesquisadores Então, vou passar agora A palavra para a Patrícia Fazer a síntese do laboratório Pode passar Bom, eu não tenho muita novidade Acho que muitas das coisas Que foram discutidas Nos dois primeiros laboratórios Foram abordadas no nosso também Então, eu vou falar um pouquinho Do que mais se comentou ali Que, no caso A gente começou falando Sobre o papel das agências de fomento Na questão da integridade Da parte de conflito de interesse Porque no momento que uma FAP Por exemplo, assina um documento De aprovação do projeto Ela é co-participante Então, que uma forma de punição Talvez fosse impedir Novos financiamentos Para aquele pesquisador E que talvez fosse interessante Se criar uma política De conflito de interesse Nas próprias instituições Porque a instituição Também acaba sendo prejudicada Quando há uma fraude Um outro ponto que a gente comentou Foi sobre o viés de seleção Que muitas revistas Selecionam o que é interessante Para publicar na sua área Então, se não é relevante para mim Não quero Está recusado Então, isso foi uma coisa Que a gente comentou bastante também E que também Uma forma De melhorar Digamos assim A ética Nessas publicações Seria fazer uma avaliação Dos revisores também Então, como foi O desempenho dos revisores Em relação Aos artigos Que ele avaliou E acho que Os dois pontos Em que a gente bateu mais Foram A criação de marcos Regulatórios Que até agora Foi o que todo mundo falou E que a gente não tem Bem definido Seria então Uma proposta Seria Fazer algo semelhante Ao Canadá Em que eles têm Três conselhos maiores Um para Ciências da Saúde Outro humanas E outro das exatas E que cada Cada um desses conselhos Criasse então Essa política De avaliação E o ponto Que a gente de fato Mais bateu Foi a educação A gente ficou falando Educação 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 E acho que Diferentemente Dos outros grupos A gente Discutiu também Pós-graduação Mas a gente ficou Bastante na Graduação Para se começar Desde cedo Essa Esses ensinamentos Esse pensamento De integridade De repente Algumas sugestões Foram se colocar Vinculados a projetos De iniciação científica Como o PIBIC Ou institucionais Uma palestra Um curso Em que o aluno Tivesse Essa abordagem Sobre integridade científica E aí então Eu selecionei Nós selecionamos Na verdade Algumas sugestões Que saíram Da nossa discussão Então A primeira foi Se Fazer um simpósio Só sobre integridade científica A gente discute Isso Na verdade Todo mundo fala Mas Fóruns de discussão Assim São poucos Momentos Para a gente Poder discutir De uma forma Nacional São poucos Então A gente Sugeriu Criar um simpósio Com esse tema A outra sugestão Foi Fazer Criar Na página Da ABC Um link Para o mural Dos afiliados Em que então Seriam divulgados Por exemplo Cursos Cursos A distância Trâmites legais Que sejam Feitos Os Projetos De lei Que estão Tramitando E uma outra Sugestão Também Foi Bem Recomendada A criação De uma comissão Permanente De integridade Na ABC Para que a própria ABC Pudesse Avaliar Se posicionar Diante desse Trabalho Mas essa comissão Também teria o papel De Um papel educacional De criar Cursos Ou Palestras Ou divulgar Também Para que Se tenha Uma divulgação Maior Entre alunos A Flávia Gomes A Gisele Olimpio Rocha O Hugo Verli Juliano Ferreira Jussara Marques Almeida Lucie Pereira Mirko Soler Patrícia Schuck O Ricardo Fujiwara E a Iraima Moura Cordeiro Então essas pessoas Ou talvez mais alguma Que eu tenha eventualmente esquecido Que fazem parte Da comissão editorial Na qualidade de editores afiliados Por favor Hoje no jantar No jantar normal Que todos vamos ter hoje Mas que a gente sentasse a parte Para conversar um pouquinho Obrigado Bem Então vamos dar início A nossa mesa redonda Primeiramente Eu gostaria de convidar De convidar os membros Da 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 Mesa Para fazer um pronunciamento Rápidos Ou Se preferirem A gente já poderia passar a palavra direto Para os Para a plateia O professor Goldin quer fazer algum comentário antes Eu só queria fazer um comentário Que apareceu ali Uma Uma observação A respeito de que toda universidade tem comitê de ética Só que esse comitê de ética Não tem essa atribuição na universidade Do ponto de vista regulatório Ele não tem esse caráter Ou seja E é importante Eu acho que isso fique claro Que não é uma omissão do comitê Mas não é uma atribuição dele Ou seja Isso que a gente está discutindo Está fora do âmbito De discussão Tanto dos comitês Do CEPES Quanto do SEUA Isso é uma outra discussão Que teria que ter talvez Um fórum diferenciado E prescinde de um marco regulatório Um pouco mais claro também Só queria dizer que A Patrícia está Por questão de ordem Ela está anotando Só levantar a mão Que ela já Ela já pega Professor Jair Eu também um breve comentário Na última apresentação Foi colocado Fazer um manifesto Junto A organização do Fórum Mundial de Ciências Sobre a questão de integridade Os temas O Fórum Mundial de Ciências Tem os temas centrais E tem três temas Que são transversais Que foram discutidos Em todas as reuniões preparatórias E para a parte da discussão Os transversais são Educação em todos os níveis Avaliação E ética e integridade científica Então isso já está Já foi discutido Nas seis reuniões preparatórias E já está Obrigatória Em todas elas Será discutido No Fórum Mundial de Ciências Uma vez Perguntas? Eu tenho três pontos Que eu gostaria de comentar E talvez discutir Um pouquinho melhor O primeiro ponto Que eu vi Que surgiu Em alguns grupos A respeito Das modalidades Das revistas Principalmente pensando Nas revistas Como é que elas Hacem Escolhendo ou não E Ou Desde o ponto de vista De De como avaliar ou não Talvez um revisor E eu fico um pouco Não sei se preocupado Mas Até que ponto Nós poderíamos Realmente mudar um pouco A história Quando Nas revistas brasileiras Talvez nós poderíamos Tener algum tipo De ingerência Mas a nível mundial Eu não sei Até que ponto Vale a pena Seguir discutindo Acima disso O segundo ponto Que eu gostaria De levantar E é Ao respeito De que aparece Várias vezes A palavra Tem que ter denúncia Pode ter denúncia Então Isso Uma coisa Que Eu não estou Contra De que seja Denunciado Mas também Eu acho Que incentivar Essa denúncia Indiscriminadamente Acho que também Pode gerar Também um contraponto De Sabe Constantemente E Caindo naquele Primeiro Slider Aquele primeiro Exemplo Daquela Pesquisadora Que ficou Dez anos Fora da carreira Por isso Eu acho Que Deveríamos Ser um pouquinho No mínimo Ter um pouco De cuidado Na hora Talvez De redigir Uma proposta Seja para Qual for O órgão Que nós gostaríamos De redigir Essa proposta Já que Propor uma coisa Se está na aberta De Tem que ter Um órgão De denúncia Não Diz que denúncia Diz que denúncia Diz que plazo 269 Sabe Eu acho Que isso Eu não estou Contra Eu Não quero Que vocês Acham Que Não Estou Contra De que Seja Denunciado Entretanto Eu acho Que como Membros Afiliados Se nós Queremos Realmente Colocar Isso Em uma Petição Ou Alguma Sugestão Para algum Órgão O Terceiro Ponto Eu acho Que Existem Nós temos Ferramentas Para poder Talvez Mudar um pouco A história No que diz Respeito De educação No mínimo Na pós-graduação Então Eu acho Que talvez Se os colegas Concordarem Poderíamos Talvez Sugerir Na CAPES Que seja Obrigatório Que toda Pós-graduação Tenha uma disciplina E que todo Aluno De pós-graduação Tenha que fazer Essa disciplina De integridade Científica Assim como Eu acho Por exemplo Absurdo Que Aquelas Pós-graduações Que tem Utilização De animais De experimentação Isso foi Outro assunto Que eu não vi Em nenhum momento Que a gente Tenha abordado Infelizmente Que faz parte Que faz parte Da integridade Científica Também Mas não existe Essa obrigatoriedade De quem Vai manusear Animais De experimentação Tenha que ter No mínimo No mínimo Uma introdução Ao que é Trabalhar com animais De laboratório Então Eu acho Que nesse Nesse contexto Nós temos Talvez Como Fazer alguma coisa Ser religido Algum tipo De documento Ou de sugestão Para A CAPES Que é o órgão máximo Que regulamenta A pós-graduação Antes de passar A palavra Para o próximo Só queria Pedir para vocês Tentar assistir Um pouco mais breve Porque nós temos Até as cinco horas Só de mesa redonda Passar o comentário Rapidamente Só Emiliano Eu acho que você Tocou em vários pontos Interessantes Eu vou me ater Apenas a um Que é a questão Desse código de ética Ou melhor Dessa disciplina Nós discutimos Isso bastante No nosso grupo E a ideia É Decidir Se vai ou não Ter disciplina Sempre tem aquele medo Mais uma coisa Mais uma disciplina Mais uma obrigatória A ideia que a gente tinha É que As pós-graduações Deveriam pelo menos Falar sobre esse assunto Através Ou de uma disciplina Ou seja Facultar A pós-graduação De fazer disciplina Ou então De trazer palestrante Para falar sobre esse assunto Existe outro ponto Que é a questão Do próprio código de ética Muito bem levantado Pelo colega Isso não é bem assim O nosso código de universidade Não tem nada a ver Com o que a gente está discutindo aqui Mas era interessante Nós achamos Pelo menos Nosso grupo Inclusive Como proposta Formalizar essa proposta Tanto as duas Primeiro De você ter Obrigar Ou sugerir Vamos viver de obrigar Sugerir Num primeiro espaço Num primeiro momento Que as pós-graduações Se preocupem com isso Através Ou de disciplinas Ou de De atividades Vinculadas A Essa parte de ética E também Que elas discutissem Pelo menos A nível de pós Se discutissem Alguma coisa A respeito disso Fazia pelo menos Um código Mesmo que cada universidade Ou cada país Acaba tendo códigos Que não são exatamente Iguais em todos os lugares Mas que se iniciasse A discussão E que se uma vez Implementado Esse código Não fosse apenas Submetido aos alunos Que estão entrando Mas também Os próprios professores Que ali estão Então só esse rápido comentário Eu acho que tem duas coisas Importantes Para a gente salientar Eu concordo plenamente Contigo Com a tua preocupação A respeito de denúncia E eu acho que é um termo Muito forte Para a gente levar Numa discussão Desse tipo E eu acho que a gente tem Que ter a mesma postura Que tem por exemplo No estatuto da criança E do adolescente Quando um profissional De saúde Detecta A possibilidade De que ali tenha Uma situação de abuso Ele não faz uma denúncia Contra aquela pessoa Ele faz uma comunicação Para o órgão competente Que quando ele vai avaliar Melhor aquele caso Mais aprofundado Ele poderá vir Oferecer a denúncia Isso tira o caráter De denunciante Porque eu acho que isso Do ponto de vista Do grupo de pesquisadores Quando é de uma mesma instituição Ou de uma mesma especialidade Isso cria um clima terrível E uma comunicação É totalmente diferente Tem que ser uma coisa Que tramite Com resguardo Para evitar Essa super exposição No momento inicial Uma vez comprovado Vai com tudo Mas o problema É saber Fazer esse processo De uma maneira Que não seja De uma auto exposição E que não vire Uma caça às bruxas Que a gente já viu Que às vezes Começa com uma coisa Assim adequada E daqui a pouco Serve para eu eliminar Concorrentes E a questão De ter códigos Como foi colocado De ética Que eu prefiro Chamar código de conduta Que eu acho Que é mais adequado Se a gente for Propor códigos Muito grandes Em termos de abrangência A gente vai ter problemas Demora muito tempo Eu acho Particularmente Uma solução Muito mais rápida É os grupos Elaborarem códigos Que tem uma abrangência local Da própria instituição É muito mais simples O grupo se reúne E tem documentos Que podem ser Quase que transpostos Para a própria instituição E que a gente possa ter No mínimo Uma situação De dar ciência Para todo mundo Dizendo o seguinte Olha Nós discutimos Fizemos seminários A nossa estrutura Concorda que isso É o melhor para nós Então todo mundo Recebe uma cópia E assina Dando ciência Que recebeu Entrou um aluno novo Ele recebe aquilo ali Entrou um professor novo Também recebe Aí essa ideia De ter atividade Tu faz uma atividade Por ano De integridade Na ciência Ou uma A cada semestre Na pós-graduação Onde tu apresente Aquela situação Comente se houve Alguma situação De Alguma transgressão Alguma situação qualquer E ponto Agora Tu pode avançar Fazendo essas atividades Trazendo gente Ou então montando Formalizar Isso de forma mais formalizada Que pode ser de adequação O importante é que o tema Esteja na pauta As estratégias Podem mudar de curso Porque os cursos São muito diferentes Eu digo Num curso Por exemplo Que nem o que eu Que eu faço parte De ciências médicas Nós temos que discutir Isso formalmente Dentro de disciplina Porque é outra discussão Envolvendo A questão de pesquisa Em seres humanos Como a gente faz É muito séria Agora Discutir integridade Por exemplo Nos cursos Da área de exato Pode ser uma coisa Que fique mais focada E não tenha talvez A intensidade disso E que a gente Possa fazer adequação Em diferentes níveis Conforme for O grau de exposição Eu acho que Essa recomendação Que tu propôs para a CAPES Eu concordo Em gênero, número e grau De dizer o seguinte Temos que botar Esse assunto em pauta Agora As estratégias Cada um vai ter que apresentar Como vai fazendo Comentários Eu queria só comentar Eu comentei também No meu grupo Mas agora para todo mundo Essa questão da disciplina Porque o Emiliano falou Passar a experiência Que a gente tem Lá no nosso programa De pós-graduação A disciplina de metodologia científica E eu até lembrei Depois a gente tem Nos cursos de graduação Da escola de química Do UFRJ Também A disciplina de metodologia científica Ambas há alguns anos E o feedback Tanto dos alunos De graduação Quanto dos alunos De pós-graduação Não é boa Eles vêm como uma coisa Enfadonha E eu não vi Eu pessoalmente Não vi nenhum resultado Prático Deles terem melhorado As boas práticas De pesquisa no laboratório Então eu acho Que três coisas Poderiam ser mais efetivas Uma palestra Semestral Anual Por exemplo Aquela palestra Do Alexandre Hoje aqui Dinâmica Motivadora Curta Eu acho que teria Um impacto maior Que os alunos Ficariam com aquilo Na cabeça O código de conduta O código de boas práticas E os pós-graduandos Terem que assinar Algum documento De que eles estão cientes E que vão respeitar aquilo Eu acho que também gera Um nível de responsabilidade E preocupação Que eles vão ter que se preocupar Com esses aspectos Então eu queria só Colocar agora Para o grupo grande Que eu acho que disciplina Não vai ser efetiva Em função da experiência Que a gente tem lá Na UFRJ Uma sugestão Talvez Eu concordo Que a disciplina Talvez Não fosse tão efetiva Mas um vídeo Talvez O que a gente assistiu Hoje foi super interessante Uma exposição De 45 minutos Em que você Para para pensar Aspectos Talvez no dia a dia Não venham tanto à mente E talvez Uma das ações iniciais Nos programas De pós-graduação Fosse oferecer Isso eu estou pensando Como coordenador De um programa É que os alunos E a gente sempre faz Uma aula de boas-vindas Eles fossem expostos A uma palestra Como essa Mas não a palestra Talvez a palestra semestral Fosse complicada Para ampliar isso Para muitos programas Mas um vídeo Talvez fosse interessante Porque a gente poderia expor O vídeo Da forma como nós Fomos expostos hoje E isso vai se propagando Eles ouvem falar Eventualmente Depois ações Mais ligadas A algum curso Alguma palestra Lá temos uma pessoa Super especializada No assunto Mas a adesão Dos alunos É pequena Então Penso que talvez Inicialmente A ação De transformar Um material Como esse Que nós vimos aqui Em algo Que possa ser exposto Fosse interessante O termo É obviamente Interessante Mas eu não sei Os alunos No nosso curso Eles assinam um termo Dizendo que precisam Terminar a tese Ou dissertação Caso tenham bolsa E se isso não acontecer Eles têm que devolver O valor da bolsa Quer dizer O mesmo que a Capes Pede E a verdade É completamente inútil O cara Que quer Trancar o curso Embora Ele não está Com a menor Preocupação Se recebeu A bolsa Ou não Então talvez O termo Seja importante Ser co-assinado Pelo orientador E aluno Mas não sei Se vai ter Muita eficácia A princípio Acho Assim É importante Mas Uma passada Aqui para a mesa Gostaria também Que a gente mudasse Um pouco o tema Para abordar Vários focos Também Veja Nós agimos Muito De uma forma Reativa E muito pouco Preventiva Toda essa reação Da pós-graduação Da FAPESP Do CNPq De todos Que nós estamos Discutindo aqui Foi Depois que a Eusevia Retirou 11 papers De um professor Extremamente conhecido Membro da academia Com vários prêmios E isso gerou Uma discussão Ampla no país Isso é muito recente E isso veio Depois de um escândalo Envolvendo Um reitor De uma universidade E aí começou Essa discussão toda Que era uma questão Que era discutida Por poucos Mas primeiro Nessa reunião Ao meu ver Nós estamos tendo Um avanço fantástico Temos Jovens do país inteiro Que vão voltar Para as suas universidades Não sabendo mais Sobre o tema Mas tendo tido A oportunidade De discutir bastante O tema E ver Quais as suas nuances Nessa linha de reação Que a FAPESP Fez O seu código O CNPq A academia está fazendo Tudo A CAPESP Já instrui Os cursos de pós-graduação Através das coordenações diárias A criar Atividades de ética Cursos Ou algo E já disse Até na minha apresentação Acho que curso Isso não tem sentido É algo muito longo Agora O que nós precisamos São de ações Realmente efetivas Atacar só isso Na pós-graduação Novamente É uma reação A um fato Consumado Por exemplo O pré-pós-graduação Tem a iniciação científica As instituições São obrigadas A fazer seminários De iniciação científica Então Se nos seminários De iniciação científica Isso consta Isso já tem Uma propagação Adicional Por exemplo Tem a semana nacional De ciência e tecnologia Que aborda o país inteiro Se um dos temas transversais Da semana nacional De ciência e tecnologia Por isso E isso for repetido Por mais um ano Por mais dois Nós começamos a criar Um sentimento Desde a base E não corretivo Como nós estamos fazendo agora A própria pós-graduação É corretivo Eu desafio os senhores A ver quantos leem Aquela Antes de clicar Eu estou de acordo Com o código de ética Das revistas Tudo que eles escrevem lá Quando submetem um paper Quantos leem aquele rol Quer dizer As coisas precisam ser Mais simples Mais Como é que se diz Bem Localizadas Nas instituições E uma palestra Por ano Algo que Isso já ajuda Bastante O professor A distância está longe Eu não distingo quem Mas se vocês observarem Em vários laboratórios No mundo inteiro O indivíduo Só começa a trabalhar Depois que ele assiste Um videozinho Dizendo o que é Aquele laboratório É típico Ou por questões De segurança Por questões De instruções De instrução Mesmo sabendo Que o assunto Precisa ser tratado De uma forma Mais ampla Muito bem localizado Mas pode muito bem Ter um pequeno video De 10, 15 minutos Que isso faça parte De todo estudante Que ingressa Nas universidades Por exemplo Não é só na pós-graduação Eu acho que isso é até Desnecessário Na pós-graduação Quando nós fizermos Carna base Da graduação Que é onde ele Começa a fazer Então eu acho que Essas atividades Elas não são eliminatórias Elas são aditivas E que podem ser Muito bem feitas A única perda Que eu acho É que criar curso Na pós-graduação Sobre ética Eu acho um desperdício De tempo Você vai botar Mais créditos Na coisa Vai andar E mais ainda Corremos o risco De ter curso E sendo dado Em instituições Por pessoas Completamente aéticas Porque é lá Que elas atuam E esse é o espaço Delas E ainda distorcendo Então Essa fala É mais No sentido De dizer Que nós estamos Reagindo E não Prevenindo Eu gostei muito De um termo Que eu tenho usado Muito nas palestras Os nossos desafios São três Educação Educação E educação Eu fiquei muito feliz Em ver isso aparecer Ali Só um comentário Só complementando O que os dois professores Colocaram Lá no MIT Eles tem um curso Que não é só um vídeo Não Eles fazem um curso Online mesmo Você faz o login E aí você vai Vai passando Vai passando Os vídeos Vai passando Dilemas morais E você vai No final Fazer até testes Se você acertou Ou não O dilema moral E tal E aí no final Das contas Você tem lá Uma resposta Então acho que talvez A ABC poderia fazer Seria talvez Uma contribuição Fazer um vídeo Um cursozinho Que pudesse ser Divulgado Entre as universidades Para uso Então essa seria Mais ou menos Uma proposta Que eu faria tomar uma sugestão que eu fiz no nosso grupo de discussão, que é o CNPq, anteriormente no programa PIBIC, de IC, além do IC participar das atividades no laboratório, tinha um ciclo de seminários, palestras. Quando eu fui IC, isso existia. E, se bem usado, ele pode veicular todas essas questões sobre ética e outras questões que possam ser pertinentes. Eu sugeriria a gente encaminhar que o CNPq repense se não é uma boa ideia, se é a formação mais ampla do aluno de IC, para além do laboratório, por uma via de explorar a nossa capacidade instalada nas universidades, para dar essa formação mais ampla. Alguém gostaria de se manifestar? Não, só para dizer, quando entram os alunos de iniciação científica no hospital de clínicas, nós temos dois EADs que eles são obrigados a fazer antes de ganhar o crachá para poder entrar no laboratório. Um é sobre essa parte de coisas mínimas, de integridade, de ética, e a outra é um curso também curto de biossegurança, para a gente ter garantia do fator de exposição a todos eles. E ele só vai ganhar o crachá para ter acesso aos centros de pesquisa tendo passado. E essa preocupação a respeito de animais, no fim do ano a gente vai entrar com um curso de EAD também para os alunos que vão ter acesso à unidade de experimentação animal, eles vão ter que complementarmente também fazer uma exposição inicial sobre manejo de animais também, porque é importante, é fundamental que ele tenha isso aí. Bom, eu estou achando que é uma oportunidade excelente a gente estar aqui podendo tocar num tema que todo mundo se sente incomodado, mas o nosso cotidiano praticamente nos obriga a fingir que ele não existe, mas já que eu vim aqui para ser provocadora, eu vou começar a exercer essa função de amanhã a partir de agora. Está ótima a discussão, mas eu acho que a gente está começando a entrar numa nova zona de conforto. É muito interessante nós estarmos discutindo aqui mecanismos de efetivamente implementar uma maior participação na questão de integridade científica, mas parece que nos últimos minutos a gente está indo para como se os problemas estivessem nos alunos. Será que os nossos alunos, basta a gente... Nada está... Eu concordo plenamente com todas as ações propostas, exceto com a questão de criação de uma disciplina obrigatória. Mas será que se a gente trouxer a discussão para o PIBIC, que é válida, trouxer a questão dentro da pós-graduação, que é válida, se a gente discutir isso nos diferentes modelos propostos, nós vamos nos sentir confortáveis, estará tudo muito melhor? Eu acho que o problema dos alunos reflete o nosso problema. Se a gente não for fundo nessa questão, nós vamos, de novo, criar uma zona de conforto. Olha que beleza, nós estamos aqui acima do bem e do mal, dizendo que nós vamos resolver o problema de integridade científica, dando, teoricamente, uma melhor formação para os nossos alunos. O menino vai deixar de pensar em fazer o Salam Sciences porque ele escritiu uma palestra ou porque dentro do laboratório dele isso é condenado? E quem é o chefe do laboratório? Eu acho que a gente tem que sair dessa zona de conforto, senão não vai adiantar nada. A minha proposta, quando eu comecei a pedir a palavra, é que eu acho, sim, que o melhor fórum para essa discussão ter resultado é realmente a Academia Brasileira de Ciência, porque seria, entre aspas, um juiz. A CAPES pode induzir, mas ela também é indutora de um mecanismo que pode levar a uma necessidade de fugir um pouco dessa integridade. Se faz isso ou não, é outra discussão. E os valores básicos, os pilares disso, que podem ser adaptados ou não para cada uma das realidades, para mim é um valor absoluto, não tem ética relativa. Então, tem que ser nacional, tem que ser absoluto, tem que ser tratado, sim, num fórum desse, mas, por favor, vamos baixar a bola e parar de achar que nós vamos resolver isso educando apenas melhores, porque os problemas estão os nossos alunos. eu sei que a gente sabe que não é isso. Estou sendo só provocadora, tá bom? Obrigada. Eu acho que concordo com a senhora, porque realmente é uma questão muito interessante. eu só gostaria de pedir permissão para colocar uma coisa muito rápida. Nós não podemos aqui correr o risco de pecar por uma certa ingenuidade que parece que apareceu aqui em algumas coisas que foram projetadas ali. Alguns aspectos, a gente chegou a discutir no nosso grupo, questões de autoria, há guidelines for authorship muito bem definidos em praticamente todas as áreas. essa questão de quem é autor e quem não é, isso já está muito bem definido. Já é uma preocupação das editoras há muito tempo. Eu citei o International Committee for Medical Editors, lá tem regras, são três atribuições dos autores que são extremamente rígidas para você poder ser co-autor, por exemplo. Muitas editoras nas áreas clínicas seguem todas essas regras. Para você ser co-autor, o autor, obviamente, seguindo as três regras, é muito difícil. Nós sempre damos uma relaxada, mas essas coisas estão muito bem definidas e há certo tempo. Outra questão de lista, a sequência de nomes, isso é a área quem decide. Na verdade, é uma decisão do orientador ou do principal investigator, mas é a área quem define mais ou menos a lista de nomes. A questão de laboratórios multiusuários também, isso é uma questão, se entra o nome do autor, do coordenador do projeto, o multiusuário, só porque ele coordenou um projeto que trouxe o equipamento, ou seja, isso também, todas as agências de fomento, o mundo todo sabe, não é para entrar, não é porque ele coordenou um projeto que tem equipamento que entra o nome dele, isso é uma questão local, uma questão de atitude, ética, ou caráter, ou falta de caráter, essas coisas são muito bem definidas, estou sentindo uma falta de informação no nosso caso. com todo o meu respeito, o professor Gilson sabe que eu respeito muito, mas eu discordo um pouquinho sobre o que ele falou sobre a questão que é no aluno de iniciação que a gente tem que investir sobre esse ponto. Eu acho que não, concordo com alguém que falou que uma disciplina não foi muito efetiva. A questão toda é a seguinte, nós não podemos confundir boas práticas de laboratório com questão de integridade. A boa prática de laboratório que você quer ensinar para o aluno como se comportar em laboratório, o que fazer, segurança e tudo mais, é um problema local também do grupo de pesquisa, do departamento, da instituição. É na pós-graduação, no meu ponto de vista, que o aluno começa a achar que é pesquisador e que ele começa a entender o que é a vida de pesquisador. Na pós-graduação, seja por disciplina, palestra, vídeo, educação à distância, vídeos online, não interessa, mas o que nos falta é alguém informá-lo do que é ético e o que não é, o que pode e o que não pode, e como fazer as coisas para ser pesquisador, para ser cientista. Muitas das nossas áreas, isso vai aparecendo, o aluno vai tomando por osmose, com o orientador, com os amigos, com o grupo. Em outras áreas, não. Então, é um problema que surge mais na pós-graduação quando o aluno começa a ter visão de cientista, realmente. um curso de formação de cientista é uma coisa, inclusive, que eu já discuto há muito tempo com um amigo meu, um colega, Gilson Volpato, que também dá vários cursos de escrita científica como a gente. A gente até já... Ele, partiu dele, inclusive, a formatação de um curso de formação de cientistas. É isso que nos falta. É isso que está faltando. Porque você resolve um monte de problemas, principalmente relacionados à ética, por falta de informação. Por exemplo, a problemática do plágio de texto, você resolve, em 90% dos casos, informando que não pode trazer texto de outro autor, nem se você citar a fonte, que é o que os alunos de pós-graduação e professores também acham, às vezes, por incrível que pareça. Todos os meus cursos eu começo com essa pergunta e todos falam que, se eu copiar um parágrafo, mas dizer de onde eu tirei citar o autor, eu posso. Então, é falta de informação. É uma coisa que não é muito complicada, mas precisa de uma informação. Ou disciplina, ou curso, ou palestras, workshop, mas precisa. Outra coisa que eu ouvi também me deixou um pouco preocupado, a questão das revistas, se há obrigatoriedade de publicar nossos artigos ou não. Se é justo ou não, eu não sei. A nossa discussão aqui é infundada. Quem decide realmente se aquele artigo vai ser publicado ou não é o editor em TIF e os editores associados. Não tem o que fazer. É uma discussão que, para a gente, aqui não cabe no momento. Isso não tem muito a ver com ética. A gente tem que lembrar que nós não sobrevivemos como cientistas se não tiver veículos muito bons que são essas revistas, sérias, grandes, boas, de abrangência. Essas revistas, para sobreviver, precisam adotar parâmetros que, muitas vezes, causam injustiça, mas, no final das contas, o processo é esse. O editor tem o direito de entender da área, olhar para aquilo e ver se, no momento, aquele artigo é fundamental ou não para a relevância da revista, para manter a qualidade da revista. Isso não tem muito o que fazer da nossa parte, a não ser tentar, cada vez mais, produzir boa ciência de impacto para que os artigos passem a ser menos rejeitados. Eu vou falar rapidinho, só sobre o negócio da revista, só para dizer, não sei se, enfim, a proposta que tinha sido passada, pelo menos foi o nosso grupo que colocou, é que a revista utilize, obrigue aos autores a dizerem o que cada um fez o quê, que não significa nada se vai não publicar. Uma vez publicando, ele deve dizer, o autor falando, fez isso, o ciclante fez aquilo, aquele fez aquilo outro. Só para... Só que vai ter discussão entre o grupo, eu vou olhar para você e vou dizer, será que vou te colocar mesmo? O que você fez? Você está entendendo? Essa discussão de grupo é um pedacinho de um... é um pequeno passo numa iniciativa maior. Eu vou olhar para você, você vai dizer, você que fez o ganho, mas eu fiz só análise. Pô, cara, mas análise, sei lá, vou colocar você, não vou colocar, então vamos mentir juntos. Não sei se você está entendendo. Ou seja, para a gente, a proposta é colocar isso que seja uma prática, uma sugestão que seja uma prática para ser adotada das revistas brasileiras. para a gente, se você está entendendo. Obrigado. 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 O professor queria fazer um comentário adicional. Peço desculpas a vocês, eu acho que eu tentei abreviar e dei uma mensagem errada. Nem passo pela minha cabeça que o problema está nos estudantes. Nunca passou. Eu sou professor há muitas décadas. Nunca me passou pela cabeça. Eu acho que a solução está no estudante. O problema não está nele. E por isso é que eu sempre, e hoje, discuti bastante. Se nós queremos, nós temos que educar, temos que ir na base. Atacar só os professores e os pós-graduandos, nós vamos coibir, mas nós não vamos resolver o problema. Isso é o que eu tentei colocar e disse várias vezes que isso não são excludentes. Nós precisamos propagar isso em toda a cadeia. É óbvio que o responsável é o chefe do laboratório. Como é óbvio que há fraude nas eleições de escolha de reitor nas universidades, o responsável é o reitor, que conduz a universidade dele, um conselho com funcionários, estudantes e professores, e acordam ali burlar a lei. Quer dizer, os estudantes participam de algo conduzido pelo maior conselho das universidades federais, burlando a lei. Quer dizer, você dizer ao reitor, olha, você não pode, dizendo, olha, que é mais democrático, burlar a lei, quer dizer, isso, isso já está resolvido para mim. O problema está na administração superior da universidade, o problema está nos chefes de pesquisa, o problema está em coordenadores de comitês que permitem e ajudam a burlar o sistema de avaliação. Então, nós podemos fazer caças bruxas e discriminados, mas nós não resolveremos o problema. Resolver o problema precisa ir na base. A base é, de preferência, propagar isso ao ensino básico, ao ensino fundamental. Isso demora de resolver, demora e não sana. Isso você minimiza, você ataca. Então, essa é a questão que eu gostaria de colocar. E estava esperando a oportunidade para colocar um outro assunto, que eu acho mais de fundo, e por isso respondi rapidamente um. Então, eu vou voltar a ele agora. Nós temos problemas de fórmula, de avaliação e de financiamento no sistema. Se nós não atacarmos de forma integrada, agora, de um sistema geral, mudando a forma. Primeiro que é mudar a forma do sistema. O sistema de pesquisa brasileiro é baseado no pós-graduando. Ele não pode ser baseado apenas no pós-graduando e no iniciação científica. Nós não temos laboratórios com profissionais, cientistas profissionais para executar a ação. Então, o iniciação científica, ele já chega no laboratório sabendo quando ele vai publicar o primeiro trabalho dele, porque isso vai melhorar a posição dele na seleção do mestrado. Quando ele vai publicar os trabalhos de mestrado, porque ele defende o mestrado e melhora a posição para entrar no doutorado. Quantos papers ele vai publicar no doutorado, porque aí ele bota mais uns no pós-doutorado e ele consegue ser professor. E a maioria das universidades e dos orientadores não diz a ele que ele está ali só para produzir paper. que ele está ali para aprender, que ele está ali para ganhar uma boa formação e uma formação completa. Então, essa é uma questão de forma, ele precisa rever. Segunda questão de avaliação. A avaliação nossa está num passado distante e é também um dos problemas disso. Avaliar, eu disse no nosso grupo, um edital universal como ele é feito, é impossível esse sistema funcionar bem. Você ter milhares de projetos com algumas centenas de pessoas fazendo aquilo em cima da perna, parado no meio de várias ações, isso não tem como funcionar bem. Então, o modelo precisa mudar, as universidades precisam ter dotação para que na universidade o jovem doutor seja apoiado. E ela precisa ser cobrada por essa dotação. Quer dizer, não tem sentido o primeiro projeto de um indivíduo, ele ir para uma competição em nível nacional. A chance dele é mínima de levar ali. E a energia que é gasto nisso tudo é mínima. Quer dizer, é no mínimo cretino passar 20 mil ou 100 mil reais para um professor num campo afastado de uma universidade em que ele não tem acesso à internet, nem uma mesa para sentar, nem um computador. Quer dizer, que sistema de avaliação é esse? E depois a universidade não é responsabilizada por tê-lo contratado e mandá-lo para o fim do mundo. Então, esse é o sistema de avaliação que precisa ser visto. E com ele o sistema de financiamento. Se nós não mudarmos esse sistema, não vai para lugar nenhum. Foi importantíssimo a CAPES criar as pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação. Foi a CAPES que criou isso. E usar a pós-graduação nas universidades como um nicho à parte. Hoje, está totalmente disseminado. Não pode mais avaliar a pós-graduação de uma universidade pelos 5, 6 professores ou 10 de um departamento que tem uma boa produção científica e ignorar os outros 20 ou 30 que não tem produção científica nenhuma e contratar pessoas totalmente qualificadas. É preciso hoje incluir todo o corpo docente da universidade. Ela precisa ser responsabilizada pela contratação. Se ela tem 50% do seu corpo docente que não faz parte da pós-graduação, isso precisa ser contabilizado. Não pode 5 ou 6 pessoas carrear um número de bolsas enorme para um programa, porque ele é 7, em detrimento a outros que não começam, você vai replicando. Então, o sistema é um sistema replicante. Então, se nós não encararmos, e vejo, certamente que nunca tive visão poliana, se nós não encararmos isso como uma questão sistêmica e que precisa ser atacada em várias frentes e que não é um espelho plano com uma solução única, é um espelho, é um prismo multipacetado, inifaces, ele precisa ser atacado diariamente em cada uma das faces. Agora, convencer o CNPq a não colocar um edital universal é muito difícil, porque tem um lado político dele dizer que recebi tantos milhares de processos, isso fortalece junto a quem distribui dinheiro. Convencer a Capes que ela tem que operar com a universidade inteira e não com a fatia, como é que se diz, mais dotada de recursos, não de inteligência, mas de recursos da universidade, é difícil também, ela hoje tem bastante recursos, é difícil. Em função do ensino médio fundamental, ou do ensino fundamental, mas pouco ela atua nisso, a principal e a pós-graduação. Então, senhoras e senhores, eu provavelmente não vou voltar mais a falar, pelo menos agora, eu insisto com os colegas que a questão é sistêmica e depende de várias frentes. E se não atacarmos fortemente a forma como nós fazemos a pesquisa no Brasil, a forma como ela é avaliada e a forma como ela vai ser financiada, certamente no décimo encontro dos afiliados, os que estiverem aqui participarão da mesma discussão, se o assunto foi esse que está agora na mesa. Pessoal, só por uma questão de horário, nós já estamos com o tempo ultrapassado, e a gente precisaria fechar se há alguma proposta, alguma coisa desse sentido. O que eu pude detectar durante a discussão, com relação ao código de conduta, levar para as instituições localmente, que foi passado isso aqui na mesa, e talvez saia uma proposta da criação de um vídeo da plateia, um vídeo institucional, algo desse tipo, criado pela ABC. Então, levar essa proposta, talvez, para a presidência da ABC, e enviar algo desse tipo, diante também de que está havendo a discussão, como o professor Gerson falou, no âmbito de toda a academia, que também a gente pedisse para nos manter informados. Eu queria saber se alguém tem alguma proposta, tem que ser rápida, concreta. Possivelmente, a gente não vai conseguir decidir isso aqui hoje. Está certo? Por causa que tem... gerou muita discussão, talvez, mas nós podemos mandar para a Elisa uma síntese do que foi discutido hoje, dentro das propostas. A Elisa encaminha para todo mundo, para todos que participaram hoje daqui, e, se vier a ter algo mais direcionado, a gente pode voltar a discutir isso. E eu... você quer falar alguma coisa? Pode falar. Certo. Os slides ficarão com a Elisa, os que os outros já disponibilizou. Já disponibilizou, os palestrantes vão disponibilizar. E também a síntese dos laboratórios. A gente vai fazer um documento, um relatório, que também vocês estarão recebendo diante disso. Alguém tem mais alguma sugestão de alguma ação? Eu tenho. Pois não. Eu tenho. Olha só, não sei com relação aos outros grupos, mas existem muitas concordâncias. Eu acredito que algum desses pontos, se não todos, eles podiam ser emitidos, mas como uma carta, uma carta aberta, uma carta de sugestões para a academia. Bom, não atrapalha ninguém, não tem nada assim, problema, manda-se para a academia e aí parte-se daí. No caso, sairia dos membros afiliados para onde? Para a academia. Para a academia. Para a própria academia, para que ela tome ciência e, a partir disso, a academia. Porque existe um consenso, acredito, mesmo que não tenha sido discutido, pelo menos não no meu grupo, que talvez alguma coisa legal pudesse sair a partir da academia, nesse sentido, não é? Então, passamos a bola para lá, a garotada falou, apresentou isso, agora... Gente, em relação ao evento do ano de 2011, a gente produziu esse relatório final. E foi o resumo de todos os que foi discutido, a Ará, com as nossas pessoas, que estavam lá dentro. E esse documento já foi distribuído por vários lugares, com esses temas do ano de 2011. A gente pretende fazer a mesma... Fazer, então... A gente pretende fazer um relatório como esse, o resumo de A, distribuído a todos os... Elisa, vai contar para o índice H? Já isso... Estou pegando a carona do Kellner. Eu acho que é extremamente importante, se os três relatores dessa reunião fizerem uma espécie de carta de Petrópolis, uma coisa simples ao presidente da academia, com a essência, e solicitando que seja criado um espaço de discussão, na página da academia, e que as pessoas possam contribuir em torno dessa carta de Petrópolis, e que o conjunto mais ampliado vá constar do relatório à frente. Mas, sair uma carta de Petrópolis, eu acho que não precisa sair hoje, vocês três podem elaborar, trocar informações, mas é extremamente importante para marcar a posição. Então, a sugestão é que nós nos reunirmos e elaboremos essa carta, e aí a gente manda para todos os presentes. Pois é, foi bem colocado. Acho que a par da denúncia ficou clara, né, gente? Denúncia não, nesse momento não. Acho que o Emiliano falou muito bem, eu acho que isso também o Godífero colocou, sem a par da denúncia. Claro. Mais alguma proposta concreta, direta? Pois não? Só uma questão de ordem, quem que estava na... Ela? Então, tá, obrigado. Uma coisa pequena, eu estou começando aqui um negócio de... Ou seja, de interferir uma linha, uma tendência, uma comitê editorial... Liga o microfone, que eu acho que o pessoal não está escutando. Isso, ligou. Isso, obrigado. De interferir na linha de um comitê editorial. Isso, de fato, não seria ético, a questão não é isso. A questão é tirar um viés ideológico de um comitê de ético. E isso foi comentado, eu comentei isso na minha reunião, ali na hora ela não conseguiu falar. Comitê editorial. Comitê editorial, isso. Comitê editorial. Ah, desculpa. É que a questão toda é assim, existem hoje várias revistas de alto impacto na área de ciências biológicas que estão com uma tendência muito ideológica e xenofóbica em relação ao racismo, tendência genética. Isso é grave. Isso é antiético. Teve uma guerra sustentada por uma coisa dessas, por um comportamento desses. E você não pode ter uma vista de impacto entre 6 e 10 ou 15 publicando artigos destes cunhos. Não nesse momento da história e não com resultados enviesados, como é a questão. Foi só essa a questão da carta ao fórum. Só para ficar mais claro que não é interferir na linha do comitê editorial. E sim, existem comitês que estão enviesados. Obrigado. Alguém mais? Temos aqui à frente. Silvio, eu vi que você tem duas propostas, então. Código de conduta e um bívio. Olha, veja bem, o código de conduta como abordados já existe no CNPq. Seria isso aqui só uma sugestão dos presentes para que se leve esse código de conduta. A professora Godin acabou de levar para as instituições locais. O que mais institucionalmente, do ponto de vista dos membros afiliados, seria a criação de um vídeo da ABC sobre integridade, disponibilizar esse vídeo na internet, divulgação, e a carta de Petrópolis. Foi as duas propostas. E, não sei se eu não lembro, não tínhamos proposta também de que seja criado um comitê de ética, entre aspas, como um juiz, dentro da academia, e talvez propor que isso, que dentro desse comitê tenha participação de pelo menos dois membros afiliados também. Tem, tem, tem essa proposta. A questão é a seguinte, todo mundo falou, todos os grupos falaram do comitê, desse comitê, dessa comissão e tudo mais. Mas a informação que nós recebemos é que já está em discussão na academia. Então, o que seria talvez uma manifestação nossa para a academia, que nós gostaríamos de nos integrarmos exatamente a esse, devido à discussão que teve aqui. Seria algo desse tipo. E daí, se fosse criada realmente uma comissão ou algo desse tipo, que tivesse a participação, pelo menos, de alguns membros afiliados. Aí é que estou apontando, se fosse criado ou não. Eu acho que aí é que nós temos que escrever, claro, que nós propomos de escrever. Mesmo que nós estamos sabendo que está sendo conduzido isso na academia, eu acho que nós temos que propor a criação desse comitê. Independente de que já esteja em andamento, que esteja, sabe, na pauta e que pode ser e que se for, não, se for nada. Olha, nós queremos que isso seja feito. Acho que isso é uma coisa importante. Pelo papel que a academia, de liderança que a academia está tomando nesses últimos anos, acho que é fundamental. como membros afiliados, propor, e além de propor, propor a integração desse comitê com membros afiliados. Certo. Então, como já está correndo paralelo a essa discussão, a gente pode fazer essa manifestação. Eu acho que é consenso, né? Todo mundo, que a gente é mais participação nisso. Eu vou também deixar anotado aqui. Temos mais meio minuto para alguma coisa direta. Foi sugerido um curso de EAD, de educação à distância, por um colega, que contivesse os vídeos e que isso pudesse ser divulgado entre os estudantes de pós-graduação. Uma outra coisa, o código de conduta seria criado ou seria divulgado os que já existem? Não, isso foi uma sugestão que foi dada para a gente, para nós utilizarmos os códigos de conduta que já existem, o CNPq, o FAPESP, para que nós levássemos para os nossos alunos no âmbito institucional. O professor Goldin deu essa ideia e eu acho que nós poderíamos fazer isso e até contar depois as experiências como foi. Mas, o que tem de atividade após essa reunião é a criação desse vídeo sobre integridade. Esse vídeo depois pode ser utilizado em EAD, tudo como entrou na discussão a EAD, eu acredito que daí fica a critério de cada um, depois que baixar o vídeo ou utilizá-lo da maneira que achar pertinente. E a carta de Petrópolis e a manifestação dos membros afiliados perante a presidência da academia, da vontade de nós nos incluirmos na discussão no âmbito geral da academia, de ter pelo menos uma representabilidade dos membros afiliados. Pelo menos essas três que são, digamos assim, home work depois de ter ocorrido esse evento da tarde, certo? Dez segundos aí para, se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, a mesa tem... Pessoal, só um minutinho para ficar sentado um pouquinho, que a Elisa tem um pronunciamento. Mas, antes de tudo, Elisa, eu queria agradecer de novo a presença dos participantes. Aplausos 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 Aplausos